Olá, bom dia a todos, a todas. Esse é o encontro do nosso grupo, da nossa grupa, sonora, e a gente ficou antes de conversar sempre na última semana, a gente fez um combinado que era discutir algumas coisas que são de ordem prática, se não é primeiro momento, meia hora, mas... Bom dia a todos, a todas. Esse é o encontro novo, né? Não é o encontro do nosso grupo. Eu só posto a porta aqui. Então, o que a gente foi fazer mesmo, Paulo? A gente foi de final do Rio, não é? Isso. Mas, estou tentando descobrir aonde era... Sonora com o CME, né? Eu estou no site chamado Golden. Não, então, a mulher... O Davi não tinha mandado algumas sugestões? De... Não era de caminho? Não, acho que não. Esse sonora.me está R$ 39,90. É que eu não sei se esse é o conversão que ele falou. Não, não sei se ele está... Eu acho que ele está... Eu acho que ele está... Eu não me lembro se tem que estudar. R$ 39,99. Tá. Talvez a gente possa deixar também para fazer isso no fim da reunião. Então, eu acho que não tem sentido que a turma tinha esse processo de cenário. Ah, muito bem. Então, vamos ver. Então, a gente tira o finalzinho para comprar o outro dia. Tá bem. Mas, acho que vale a pena a gente conversar sobre essa coisa da presença, né? Aquele tipo, do brato já entrou pela segunda vez. A gente está buscando o atesão no encontro presencial. Renan, vocês querem ver um pouquinho mais, né? Cara, só se puxar um pouquinho, porque para mim fica mais fácil de ver mais perto. Estamos reduzindo o número de participantes em conta em conta. Ou essa é uma visão muito negativa da minha parte? É, talvez... Acho que a gente precisa ver por que é que... Não, as pessoas não estão aqui. De repente, é uma contingência. Eu recebi e-mail apenas do Rui dizendo que ele não poderia. As outras pessoas confirmaram. Porque o Fernando hoje tem um contato, né? O contato é bem legal. É, por acaso. Bem vindo. Mas tem a composta aqui. Eu não estou no grupo. No grupo de meios? Se você quiser saber, a gente te conta. Se tiver, se você quiser saber essa informação, eu não sei o quão eu posso ser, o quão ativo eu posso ser o meu, mas se ver as informações, o que está acontecendo, é sempre legal. Tá bom. A gente te conta, se a gente vai até fora, tá? Tem muita coisa lá, Fernanda, só para a gente dar uma introdução. Tem muita coisa, a gente está organizando um repositório. Começou de uma certa maneira informalmente, assim mesmo, sem muita organização, mas o grupo começou já desde uns anos, esses anos, durante o mês. A gente fez alguns grupos que tinham característica diferente. Tanto grupo de estudo mesmo, que a gente escutou, trabalhos de mulheres, a gente, cada pessoa apresentava. Isso não tinha uma organização do tipo, ou recorte, se a gente ia fazer alguma coisa histórica ou não, foi simplesmente afetiva. Então, no momento de começar, cada uma trouxe, cada pessoa trouxe três, mais ou menos, compositoras, ou criadoras, artistas. Então, a gente já tem isso e tem muita coisa, a gente tem um outro, uma parte da informação está nesses encontros. A outra parte, ela está catalogada pelas sugestões. Uma das ideias do grupo é ter um site, que é um grupo que a gente está no domingo. É um site que seria um repositório de... Um repositório do grupo, né? Não é só de artistas, mas de ideias, de bestos. E a gente chama... É um site que é um português. É um português, porque é uma... Talvez uma carência, assim, né? De existir... A gente conhece outros sites fora do Brasil, de semelhantes, a gente até foi atrás. Tem tudo isso, desde essa pesquisa de sites, pesquisa de textos, a gente tem um drive. É... Tem um monte de PDFs, de livros e português. Aqui, a gente tem ali uma biblioteca começando, né? Alguns livros que foram doados para o grupo. É... Que... Alguns vão para a biblioteca, naturalmente. Aqui não, né? A Valéria, ela deu alguns que vieram a partir da reserva técnica da moça dela. Então, essa... Vai ter algum momento ir para a biblioteca, o que também é muito bom, porque vai estar na universidade. O livro para todo mundo. Isso. Mas está aqui, por enquanto, a Camila, também do vários livros. A Camila... Essa aqui, né? A Vanessa de Miquelis, que também doou livros. A Eliana doou. E tem... A gente também tem alguns textos. A Eliana trouxe, assim, avulsos. Bom... Então, queria até contar aqui. Aham. Ontem eu ganhei um livro. Meu marido e minha filha me trouxeram nos Estados Unidos. Eu ainda não vi, então... Vou dar uma olhada para ver quais textos são mais legais. Chama-se Latina Women's Voices from the Borderlands. Então, não é só música, acho que tem poetisas para fazer uma olhada, assim... Mas, Cristina, você só pode dar uma ideia na América Latina. Tá bacana. A gente faz o catalogo aí, assim... Sim. A gente pode fazer... Vou dar uma olhada para ver também o que dentro disso é mais ligado ao nosso assunto. A gente vai ficar também... Uhum. Uma vez mais ligado aqui. Pronto. Bom, daí hoje a gente tinha combinado de fazer... Ter um pacote que tá ali. Primeiro pacote dos turos. Começar hoje e continua na próxima semana. Quer dizer, no próximo encontro, né? Que é daqui duas. Então, pra essa semana a gente tava lendo alguns textos desse livro, da Suzane Fleury. E pra semana que vem, a gente tá pro próximo encontro, a gente deve selecionar alguns textos da Suzane, inclusive. E daí, no próximo encontro, a Tânia vai fazer aqui com a gente. A Tânia Liga, ela já estuda há mais tempo, assim, a questão de gênero. É a pesquisa dela. É a pesquisa dela. E aí, ela vai fazer uma apresentação, né? Uma comunicação que ela vê no tom. Foi. Ela fez exatamente desses textos. Ela usa a Suzana Terry e a Suzane Quinto pra... E as duas tem a ver com aquele texto do Moudira, que chama Dominação com Masculina. É super interessante. A gente tem ele, inclusive. E ela apresentou uma... Foi muito legal porque é simplesmente dizer o que é essa musculologia feminista, de onde ela vem, qual é, qual é, os preceitos pras análises. Os análises têm uma característica mais... Tem uma cara específica, né? Com uma particularidade desse tipo de abordagem, né? De análises, especialmente no... Então, acho que vai ser legal. A ideia é ser de a gente ler um pouco antes, não hoje. É, se preparar. Conversar um pouco. Pra daqui a 15 dias, excepcionalmente, a gente tá fazendo a semana passada e essa. Porque essa que fica sozinha, né? Filiada aqui, né? Alguém está ajudando. É, no processo. Então, a gente só vai se ver no dia 14. Isso. É. Eu queria forçar o pedido pra no dia 14, especialmente as pessoas que irem, já que a gente tem uma montada também. Em casa, a gente vai fazer uma apresentação, né? É, seria legal vocês que estão aí, não sei se estão, não sei se vocês estão. É... Dizer que a gente mudou o horário justamente pra atender a maior parte das pessoas. Mas, pelo jeito, ele... Não sei se seria tão bom assim. Não sei se foi uma contingência ou não, mas seria muito importante. Não, de todo modo a gente pode dar mais encontros nesse horário pra também ter esse fim, né? Sim. Pode ter sido hoje. Pode ter sido hoje. Mas seria muito legal vocês se organizarem pra poder vir aqui. Senão... É... Não, eu não vejo muito sentido em ficar transmitindo. Não. Poucas pessoas... Não, talvez a gente... Se o grupo ficar recusado, a gente faz de uma outra maneira ou deveria. 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 Acho legal ter isso registrado. Ah, sim. Mas assim, tem que saber que a coisa do link, a construção online, a gente não faria já os 40 minutos, não? Esse negócio todo, né? Ou poderia ser outra dinâmica. Se não tem essa cidade, a gente faz daí só um registro diferente. É... O negócio é que vocês forem fazer o registro e depois colocar no YouTube, acho que se bobear vai demorar mais. essas coisas muito loucas. Pois é... Assim, mais uma... É só... É de uma puxada de orelha. É de uma puxada de orelha. É de uma puxada de orelha, assim. Não, não, não. Eu dou outra aula pra vocês, que só acham que talvez até essa solução de 2020 e depois vai ficar online, é mais fácil também. É, assim, sim. O pessoal é uma retórica. E, gente... Bom, vamos para o texto? Podemos? Podemos? Podemos. Olha, eu tinha lido já pra outra semana, aquilo que eu tinha combinado, e parece que eu consegui dar mais atenção só pra vocês. Não sei se alguém tem uma letra melhor que você vai começar. Ah, então. Bom, eu só queria dar uma ideia que a gente não sei fazer... A Tânia seria ótima pra... Espera, meu, pra fazer uma introdução? Ela vai falar disso, certamente. Vamos ver com o quê? É, talvez a gente possa começar com esse quadro da... Será que interessa? De contextualizar na nova psicologia? Sim. Posso tentar falar alguma coisa. Bom, acho que o que mais chamou atenção pra mim nesse início, que na verdade é quase um prefácio, né? Bem uma introdução aos assuntos do livro. Ela discute um pouco depois, por certo tempo. O livro foi publicado... Opa! Muito bom! Muito bom? Mas vamos... Entra aí. Pra chegar na roda. É... É... Essa cadeira é melhor. Isso. Maravilha. É... É... Até a gente vai para que vocês... Tem mais uma cadeira... Tem mais uma cadeira... A gente não chegou. Deu. Tá certo. Tá, tá. Acho que o legal desse início, dessa introdução... Então, ela, em perspectiva, não está a pensar como é que foi a recepção desse livro. Esse livro é de... De 93, de 91. De 91, ela comprou... Essa revisão é de pouco tempo, né? Sim. Em 2002. Em 1964. Em vários textos, mas ela comprou em 91, a primeira vez, porque esses são vários artigos que foram publicados em... Ó, como é? Não me entende. Vários artigos que foram publicados separadamente. Ela até fala isso e depois ela também virou no livro. Mas, assim, só a introdução é um pouco da reflexão desse livro, a recepção do livro, né, das ideias do livro, pensando um pouco nessa reflexão. A Tânia falou um pouco mais detalhada, até um pouco mais do que está aqui, porque teve outras referências que ela levantou, um pouco como esse livro foi visto. Esse livro teve uma... Foi bastante polêmico, em vários sentidos. Ela até disse que nos Estados Unidos ele foi menos polêmico, por causa de razões. Eu acho que isso tem a ver com a organização dos conhecimentos aí, das ciências humanas. E na música, especialmente, nos Estados Unidos, na Europa, tem uma diferença de abordagem. Ela fala muito dessa... De que o feminismo, ele é uma tecnologia, né, um conjunto de ideias que influenciaram uma série de outras áreas do conhecimento e abordagens, inclusive, os estudos críticos. Então, eu acho que é interessante pensar como é uma mudança, né, de paradigma ali no início. Que é... Ela até fala isso. Como se nós não levamos em conta o contexto, as relações sociais... Por que não levar em conta o contexto das relações sociais numa análise de uma música? Por que que a análise musical, ela vai ter que ficar... Ela fica, ela privilegia determinados aspectos, independente de outros? Ela disse que... Ela, né? A Tânia vai falar que... Em outras questões, em relação à recepção do livro, a gente vai deixar para a frente dizer. Mas ela disse que o livro foi, às vezes, mais polêmico pelos assuntos musicais que ela tratou, do que pelo feminismo em si, pela abordagem e tal. Ela disse que... Pelo menos ela fatigou bastante essa questão da ideia de autonomia. Como a música, uma construção de uma arte autônoma, refletada para si mesma, e quando você apresenta um outro ponto de análise, ou relativiza essas questões, ela disse que isso foi mais polêmico, ela teve mais pessoas se importando a essa, é o fato do que? Ao feminismo em si, ou uma abordagem feminista e tal. E ela dá algumas... Vamos ver se a gente acha... Eu acho que é legal pontuar que isso não é um movimento isolado da Susan McFrey. Isso se liga com um debate muito maior, que é o seu... Aí, nos anos 80, como tem um estudo de visitante, e dessa ideia da nova musicologia. Ela até fala do... Exatamente. Ela se liga a outros autores. Então, eu até li uns textos paralelos, mas depois eu não vou no drive, que eu acho que podem ajudar a contextualizar essas artigos. Inclusive, tem alguns artigos em um tom, em português, que dá para ler. Eu vi que tem uns artigos da Maria Nessimov, que é um outro cara, Heitor, alguma coisa, agora eu esqueço o nome, que ali no começo dos anos 2000 estava publicando coisas sobre o que é a nova musicologia, esse debate, artigos de contextualização, que podem ser mais fáceis de acessar do que ficar buscando esse debate em inglês. Mas, enfim, o que reside aí, o que eu entendi das leituras que eu fiz, a nova musicologia interessava, então, uma crítica à musicologia tradicional, apontando que a musicologia se constituiu muito nas bases do modernismo. Então, pensando sempre nas ideias do valor do texto musical, então, a musicologia se baseia muito nas teorias de análise e de partituras mesmo, do que é esse conteúdo da musicatura, ideias de progresso, ideias de, bom, no contexto próprio do modernismo. E a nova musicologia tenta trazer valores pós-modernos. Então, tem esse debate e tem um debate de fundo bem importante, não é só um ou outro autor que ele tem que falar de uma maneira diferente, um negócio de fundo mesmo, e daí, na perspectiva do pós-modernismo, essa ideia de desconstrução. Então, desconstrução desses elementos que seriam sólidas bases para fazer uma análise musical, com sólidas teorias, como é que eu posso abordar um texto, e daí, trazendo essa ideia de uma fragmentação maior. Então, cada obra, você tem que olhar a obra em si, o que ela traz, ferramentas em relação à mão, relacionais com o contexto, saindo o texto musical para relações de performance, para o disco. Discuta. Discuta, exatamente. Então, me parece que a nova musicologia traz o conjunto de aspectos para a musicologia tradicional, que é isso que ele já estava falando, que é para além dessa ideia de que se eu vou falar de música, eu só falo o texto musical, exclusivamente. Achei legal o que ela fez um ano. O porquê desse movimento de purismo, de... Porque eu tinha... Quer dizer, o discurso que se faz é que tinha uma relação de reação ao mundo do romantismo, em que você tinha uma espécie de uma... Ela fala isso, não é? Tinha aspirações que, de uma certa maneira, tentavam atender a uma demanda de mercado. Sei lá, vários contextos, você faz um trabalho para o público que já está esperando, que vai ter, já comprou aquela recepção, você tem um mecanismo. Ela diz que... essa história, e a gente tem muito a ver com a guerra, com as guerras, mas é uma reação a esse... Uma perda de controle do que você estava fazendo, em termos de criação. Então, bom, vamos... Se a gente tem que se centrar apenas no universo, no som, no som em si, a gente consegue fazer... Ela diz isso. Acho que isso... Ela fala especialmente do discurso do Hans, do Stavinsky, que ela vai citando isso. Mas tem uma coisa interessante, que é... Tem uma... Ela fala que faz essa diferença entre uma abordagem, talvez, uma recepção do livro para os Estados Unidos e fora de lá, né? A gente vê essa variedade em vários movimentos, isso experimental, própria concepção de experimentarismo. Você tem que estudar um pouco isso. É bem diferente em cada um desses polos, vamos dizer assim. E ela fala que um dos... Com exceção da subótima, a Rosa, você quer a subótima, que vai falar... Constrói um livro importante dela, deixa eu dar um pouquinho assim, Sobre estudo estrutural, que é, talvez, o oposto dessa ideia, que é estrutural, que é uma... Uma ferramenta de entendimento a partir da dinâmica do sofrimento. Você escuta o que está escrito, você tem um texto musical, uma partitura, então, aquelas relações lá que bastam. Tem uma série de discursos de musicólogos, tem um bastante polêmico que é o Celestan Meliérg, que é um musicólogo francês, que analisou, acho que boa parte do trabalho de rigureza, e faleceu até com o tempo. Porque ele tinha um discurso que dizia, paralelamente a isso, que era mais importante você... Ele achava muito... supérfluo você escutar uma gravação e você escutar a música. Ou a música presencial, você chega nesse radical, ou a gravação. E aquilo atrapalhava. Porque o mais importante era você escutar a pastura. Isso aqui não tem nada que vai me distrair para outros serendentes. Chega no radicalismo. Mas... A música é a partitura e não só. Sim, porque está ali, quando ele fala, bom, estou aqui, estou vendo, porque se... Aí ele fala que a gravação está repetida e você começa a ser sempre aquela coisa, aquela coisa que te distrai do que importa. ou a presença do músico é a mesma coisa. O músico ele erra, o músico ele... Ele vai ao extremo dessa lógica e tal. Talvez uma mudança e a linha dessa história da musicologia, né, que eram todas essas caras, a nova musicologia, ela é também tida como uma representante ali do começo dessa história, da nova musicologia, roubou do lado assim. Acho que tem uma mudança talvez nas ciências humanas, que é... Acho que depois dessas ideias de desconstrução, você tem uma habilidade que você tem uma cor especialmente para analisar os estudos, que vai tentar sair deles. Relações de poder, eu não sei, acho que é um pouco isso, tipo, toda essa história do feminismo e da abordagem dela tem a ver com essa dinâmica. Eu acho que é importante também, assim, perceber que essa... Eu fico pensando isso, que não vem do nada também, essa reflexão da teoria, da musicologia, tem a ver com a mudança também no produto, no tipo de produção artística. Então, de fato, a gente tem até a virada do século, até o fim do romantismo, a gente tem uma concentração da produção em textos musicais, em batiduras, em um tipo de... Na música instrumental, exatamente. Então, na virada do século, a gente já começa a abrir muitas coisas. Daí, se você pensa, bom, só você pensar a música lacuna, música concreta, depois as artes performáticas, quer dizer, como é que você vai usar um aparato que foi todo desenvolvido para um tipo de prática para observar um montão de outras coisas que surgiram, né? Então, acho que a questão também se impôs já no artístico, né? Ó, você pensar já para a maneira, porque não está dando conta, a questão de intermédios, como é que você vai... Isso aqui está ligado com a imagem. Ah, não, é da imagem do outro, fala só aqui da... Ah, sim, né? O próprio objeto começa a forçar outras abordagens, né, interpretativas. Aliás, acho legal para falar muito de interpretação e um pouco de análise, acho que tem uma mudança também de paradigma no olhar sobre, na função do cara, quer dizer, analisar sempre tem essa impressão de distância, de análise neutra, né? Eu analiso com um conjunto de ferramentas e eu digo uma verdade sobre a obra, né? E interpretar, não. Interpretar, eu digo algo que é um filtro, né? Passa por... Então, já é uma mudança no olhar também, né? Acho muito legal porque ela, assim, eu perdi em outros pesquisadores, outros pesquisadores, a Suzana e o Kizu também, acho que é uma mudança de você... Acho que... ter uma consciência dessas relações de poder, talvez mais do que em outros lugares. A Suzana Magalha, ela vai escrever não só sobre gênero, feminismo, na música, mas ela é uma figura importante na outra visão de análise da sua musical, que é, por exemplo, ela tem um texto que eu gosto bastante que se chama Prestige Terminal. Terminal Prestige e a Van Duarte, alguma coisa assim. que é um texto que eu... ela vai tentar desmontar toda uma uma lógica, especialmente dos compositores ali da Van Duarte, em que eles se legitimavam por uma justificativa científica. Então, se aproximavam da universidade, de lugares em que a estrutura, ela está... ela transcende a importância dela. Então, você tem um exemplo que eu disse bastante claro, que seja o Milton Bereson, quando ele vai colocar justamente a estrutura mais importante, e aí, justificando o que ele faz, com várias análises científicas, ela diz, bom, por que existe uma justificativa científica na composição? Por que você tem várias... Então, ela vai para outros campos que têm a ver com isso, Você vem dessa discussão, ela leva para... Ela acha que ela fala essa introdução, como isso aponta para vários lugares. Eu tive aqui um livro, um histórico da introdução, para você, não é isso? Então, que ela realmente coloca questões para além do gênero, e ela usa a interpretação não só de textos usados em trans, em óperas, mas também da música em si, porque ela fala aqui no começo dessa análise em relação à posição da mulher, seria vendo os papéis que elas faziam sempre na ópera, então, tem os papéis esquerdotipados ou então leis que se usavam em canções e ela resolveu também usar o texto musical, quer dizer, a análise musical, embora a gente esteja falando é um pouco o contrário, mas ela também utiliza a análise dos elementos puramente musicais nesse contexto, é uma abordagem infrânica, e a negação da arte sem vínculos com o contexto social em que ela é criada. Depois, a inclusão de gêneros, no segundo tópico que ela fala que ela acha importante, é a inclusão de gêneros e estilos musicais diversos, então, ela analisa música antiga, repertório clássico, arte performática pós-moderna e música popular, que atualmente são separados em categorias e livros próprios. Ela é uma característica bem bacana, bastante, a inclusão dos patados, isso é uma coisa. Ela fala que a escrita também é não ortodoxa, porque ela mistura também em termos coloquiais com termos eruditos, assim como os outros, assim como os estilos, é uma mistura toda. E ela aponta, não por coincidência, muitos dos pesquisadores atentos às questões de gênero vêm de posições periféricas ao meio estabelecido. As são mulheres, gays, pessoas de cor e habitantes de contextos coloniais ou pós-coloniais. E, como esses foram punhados, esses que são praticamente periféricos, ela está contando como se fossem um ambiente periféricos, mas eles também foram punhados pela cultura dito ocidental, só que eles são tratados como excludentes. E, talvez, por eles terem essa posição mais, esse distanciamento que é necessário para a crítica, então, eles podem, talvez, falar com mais propriedade, porque eles sentem o impacto que essas ideologias culturais vivem na realidade social e são afetados diretamente por isso. Então, acabam sendo os autores que mais aparecem, né, nesses textos. Depois, isso vai mudar, isso é muito importante. Então, eu não li os textos ainda. mas, não. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu posso te dizer por uma experiência própria e já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas uma vez, conversei com um colega da Fos da Educação e ele estava contando que estava no processo ele tinha entrado em uma universidade, era no Nordeste Municipal, e que ele falou, nossa, a gente está tendo uma oportunidade super legal lá, que a gente está refazendo todo um programa, criando uma coisa nova, e eu falei para ele, puxa, que legal, vocês estão colocando um programa de música, obras de index? Porque normalmente o programa, o repertório tradicional não inclui, né? E ele falou, ah, não, mas se tiver algumas coisas que você conhece, que vale uma pena, você pode me mostrar. Se é uma coisa que presta, a gente acerpõe, né? Mas eu não achei nada, era fácil de ser assim. Então, eu falo, bom, tudo bem, aí eu sou muito amiga da N.C. da N.G.L., que é pesquisadora da N.G.L., que é pesquisadora da N.G.L., e aí eu vim na outra semana com um cheiro a uma questão, mas claro que tem todos esses tipos que você puder e você achar legal sem dúvida. Porque não é verdade que não tem mais, né? Pode ser que a gente tenha tido um tempo onde realmente essas partículas não estavam disponíveis, não tinha gravação, mas não é mais isso. É ainda a menor parte, mas ela existe, não dá para você negar, então não está tão difícil mais achar partículas, não deve estar tão difícil achar gravação. para você mudar o movimento interno. É difícil, exatamente. O mais difícil é você mudar o movimento interno, né? Precisa ter, essa semana é o fim de semana, nada a ver, mas eu fui assistir a peça da L.G.L.L., e uma hora aparecia um, eles falavam lá, tinha umas músiquinhas, né, que eram umas músicas irônicas, e falavam, olha que coisa interessante, realmente tem um professor que gosta de aprender. Eu acho que tem mais do que isso, não é só uma questão de comodismo. Acho que tem um discurso que talvez ela não entre especificamente nesse lugar, mas a gente já tem muito sentido disso, a gente tem presenciado várias vezes esse tipo de inovação, que você liga na sexta-feira, como é muito difícil você, como a pós-contemunha é velada, existe uma diferença de acesso, uma série de coisas que a gente sabe o que tem, mas esse discurso ele tá tão, ele foi tão velado, ele foi tão abafado, que as pessoas, elas demoram pra se dar conta de que existe problema. A gente acha que é mais... É mais conversador inicial. Se não se deu conta de que existe algum problema. Isso é muito complicado. O que tem um processo de interrompção de na gente, você pode, de, 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 de atleta, e justamente essa posição se justifica, pelo que vocês estão falando, pelo ponto de vista da... da Sherry, se justifica pelo ponto de vista modernista. Então eles vão falar, não exatamente dessas relações sociais, mas de uma qualidade absoluta da obra. Exatamente, que é a cidade positivista. As obras numa perspectiva de... Ou de uma suposta neutralidade. Sim, exatamente. Exatamente, um colega meu, uma vez discutindo, uma das coisas... Inclusive era uma mulher, uma das programadoras do Plano Pó. Ela falou, não, essa questão do feminismo não interessa, não interessa só a qualidade da obra. Como se isso pudesse realmente ser... Ser pintado. E a qualidade da obra também é um pouco complicada, porque as obras realmente foram começadas, assim, por homens, não dá pra negar. Então as mulheres já entraram... É como o texto dela fala. As pessoas periféricas foram cunhadas pela música ocidental, sei lá. Nesse contexto aqui da música indica. Então as mulheres também foram criadas num contexto de música masculina. A gente aprende com professores homens. Vocês agora já não dão. Mas aprenderam, né, durante séculos com professores homens. Lendo livros escritos por homens. Então você tem que se adequar àquela linguagem. E pode ser que não seja a linguagem que fosse melhor pra você. Mas é aquela que você conhece. E é aquela que é legitimada por uma série de livros, por uma série de regras. Mas tem um conjunto técnico lá. Existe um conjunto muito. Sim. Até isso aumentaram. Até isso aumentaram. Porque eu do que é nisso. 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 Eu do que projetava por uma mulher. Porque se tivesse sido projetado por uma mulher, talvez ele fosse diferente. Não precisasse ter peso de braço. Ah, interessante isso. Ou tanta abertura de mão. O aparelho achou uma era umazortura que ela tinha um mão enorme e ela alcançava 10. Foi com zero, né? Mas a maioria das mulheres… Não. Mas a economia dos instrumentos… A economia dos instrumentos… Apesar de que, desde o século XVIII, existe uma… Uma série de grandes... compliments das mulheres… Sim, sim. Mas a Madalena Tareisión, por exemplo, foi uma criadora de uma técnica para mãos pequenas. Talvez, nem exatamente para a nossa mulher, não. Sim, é menos provável. Então, você tem realmente uma série de grandes felizes que também tem a ver com a questão de vamos deixar as mulheres executando e não virando, né? Acho que tem uma coisa que a gente tem que pensar aqui. Ela fala, acho que, muito na forma de introdução, que teve alguns temas que vieram atuando, um deles é o corpo. Porque o corpo da mulher sempre é muito torido, você foi escondido, torido, regras de comportamento bastante estritas. A mulher, ela não podia estar na rua, né? Ela passa a habitar, andadas livremente nas cidades, desacompanhadas elas não poderiam. Ou como uma ama-se, se elas forem de uma classe social favorecida, ou como homens, porque, do contrário, tem que ser torida. Por isso que, assim, nas teorias feministas, até hoje eles falam que um dos motivos por existir essa história na rua, né? Os homens, mexer com as mulheres, né? Ah, é, assoviar, passar, é, não importa se você é gordo, maio, alto, baixo, dentro, branco, branca. Você, sendo mulher, você vai passar a boa parte da sua vida desviando ou com medo de sair, quase como dizendo que aquele lugar não lhe pertence. Não é permitido você sair, você tem que estar dentro de casa, né? Então, assim, se isso é como cultura, como prática cultural, isso acontece até hoje, né, com variações, a gente cria desse jeito, né, com medo de acontecer alguma coisa, com medo de você, né, você tem que saber sentar, por exemplo. Como assim, acaba de levar o pé na velha, né? Então, mas é interessante isso, porque a história do corpo, ela, no universo musical, foi absolutamente relegada. O corpo era pra ser neutro, a pessoa vestida de preto, com uma, algumas técnicas, né, de interpretação, escolas, né, que você tinha que se mexer o mínimo possível pra chamar a menina de atenção, é claro que isso vai mudando, mas... É, ela coloca algumas exceções, mas... O que mais legal é isso. É uma linha, né? O movimento do teto, a gente não compromete a performance, né? O que importa... E isso, realmente, quem já estudou o instrumento é uma coisa comum que eu ouvi de todos os professores, né, porque você tá se mexendo tanto, quer dizer, você tem que fazer as coisas, você tem que fazer suar, não é o corpo que vai fazer suar, né, então tem uma coisa de rejeição desse corpo. O professor pega no seu ombro, tá no barulho, tá bom, aqui, ó. Isso a gente já tá entrando no sexto, no sexto capítulo, né, o item dois, ele é, o sexto capítulo tá com números, assim, né, simpóficos que ela escute, e o item dois é justamente o item do corpo. É, deixa eu só, antes da gente entrar, pode ser... Bom, que, claro, que tem três coisas que ela fala, né, uma delas é o corpo, a da introdução. E que o quanto, ela fala, bom, o quanto que a música, ela passou, de uma certa maneira, a ser recheada depois, né, especialmente na música popular, com outros movimentos, pessoas dançam. Então, ela fala aqui do ragtag, do corpo, do pânico, do longe, né, vem pra essas, né, mudam um pouco essas atitudes sociais. É, outra coisa que é interessante, além dessa história do corpo, são as emoções. Porque a ideia de uma emoção, também, ela não pode, porque emoção é algo que se refere ao feminino. Se homens e mulheres sempre, se é emotivo, é feminino. E acho que ela até fala que isso tem muito a ver com essa história do romantismo, e de existir uma reação a isso. Porque essa história da emoção, né, de você levar em conta esse universo, que tá pra além da música, né. Então, foi um pouco uma tentativa do modernismo e com outras histórias. É interessante que alguns, como alguns temas, não foram estudados, não foram pela musicologia, não foram levados em consideração. O corpo, uma emoção, o humor, até um certo momento, o humor, não, que humor. O que que é o humor? Acho interessante, ela fala isso. Só volto a insistir, que eu acho que é importante assim, não é só que a musicologia tradicional não considerou, é que os próprios artistas e o repertório não levavam em consideração. Ah, era uma rede de relações, né. Era uma rede de relações, né. Quer dizer, não é uma questão só de quem olha, mas também a própria prática, né. Como a prática se estruturava. Aquele é um monte de coisas, né. As cidades. O papel que a arte passou a cumprir, né, no determinado momento. E a música, né, porque a música também não era considerada umas outras artes, até, se eu quiser, não tem a ver com os papéis também. E essa relação da música popular, da música imitabilita, né. A música imitabilita, sim, quando se diferenciar desse tipo de música, né. E não se aproximar, quer dizer, redes de imitização, são muito bem vistas até certo momento na história da música, né. Então, como a música popular é a música do passo, do ritmo, do corpo, da dança, do suor, da... Então, a música imitabilita se constitui em uma relação de oposição a esse universo, né. A gente transforma danças, né, sarabanda, em... O quê? As danças, que eram danças, vai sendo... Quase como... Passam por passagem de assepsia. Exato. As danças, vai definindo tudo que não faz parte desse centro, né. Acho que é uma coisa que tem a ver com uma história até do desejo libidinal ali, né. Isso não podia fazer parte... Pois é, mas eu acredito que essa separação é bastante recente. Isso é começo da época do XX, só. Até o século XIX não existia essa... Tão forte. mas mais ou menos, acho que a diferença importante é que uma coisa você faz em uma sala específica reservada a apreciação e a outra você faz na dimensão da participação. A pessoa popular não sempre se deu na dimensão participativa. Sim, mas é que tá. Até o começo do século XX, até as Sinfonidas de Malha, existiam edições populares de Abanjo do Olimpiano, que era Pato Mãos, exatamente para as pessoas tocaram em casa, para ter um acesso participativo para essa música e não só a produção. Isso, ó, tô especulando, mas eu acredito que isso tem a ver, essa separação tem a ver com o perfeito da música mecanizada, da gravação em rádio. Você acha? Eu acho que mais ou menos é, porque tem sempre aquela coisa do Mozart que vai buscar na música dos empregados, dos ciganos, e depois também em pranto, vão pegar essa música dos ciganos e tal e vão trazer para a sala de concerto. É exatamente elaborado, o tratamento é elaborado. O tratamento é elaborado, mas existia uma... era uma ideia de um lucro? Será que essas músicas, depois de transformadas para esse tratamento elaborado, voltavam a encantar as pessoas, por exemplo, dos laços mais baixos que gostavam da música popular? Eu acho que não. Acho que depende. Porque ele torna-se um pouco incompreensível. É, eu acho que a dimensão coletiva está fora da música de concerto. Eu não tenho nem conhecimento. Eu não tenho certeza, né? Eu tenho muita certeza. Falta mágica e a música popular mesmo, por exemplo. Mas em que ser bem popular em sentido? Em sentido das pessoas cantarem na rua. Mas existe um lugar que você vai para apreciar, existe um grupo fazendo, você assistindo, você vai fazer, você não gostar disso. Mas então... Até o começo do século XX, isso é uma coisa que se perdeu. A história das pessoas fazendo música em casa, e não só a hipocresia. Mas não vai para poder. Porque todo mundo tocava num violão, ou no timbre ou em velho. Eu não tinha uma coisa que era velha, ou alguma coisa. O acesso a um certo tipo de ópera, por exemplo, até o começo do século XX, era popular, era como um cinema. Mas acho que existem contextos diferentes. O contexto da ópera realmente é um contexto mais popular. Como aqui na América Latina, a gente tinha as azuleiras, ou sei lá, aquelas opereitas fômicas, mas também existia a música do Dica que era totalmente vedada a qualquer pessoa que não tivesse tido um aprendizado, que é a música alemã, alemã, né? Essa música já era... A gente também está sendo um pouco distante. Entendo essa linha, talvez eu concorde com ela, mas tem uma série de coisas acontecendo. E essa música, o que é erudito e popular, era talvez um pouco menos definido. Mas eu acho que é antes da relação, com certeza. Mas o que acho interessante é a gente pensar por que talvez na cultura ocidental as coisas aconteceram dessa maneira. Porque eu vejo, em outras culturas, o papel da mulher não necessariamente esse. De ficar distante, desligada. Da mulher no processo de fazer música, de dançar, fazer, né? Acho que tem... a gente poderia... a gente tem que relativizar um pouco esses papéis. Mas na nossa cultura, simplesmente, isso é forte. Em algum momento, isso foi ficando cada vez mais acirrado, e os papéis legitimados eram eles. Por que também só compositores, né? A gente tem aquela história, né? O que é? Amor? Que diz que a mulher... A melodia é mais mulher, a mulher é mais masculina, porque a mulher controla a melodia, tem que dar um puxão, assim, né? E tem uma coisa divina, né? Que o masculino é divino. E a mulher é imperfeita, né? Imperfeita. Porque tem essas coisas... as femininas... Sempre estão relacionadas a aspectos femininos. Então, acho que é uma outra coisa... Eu não sei se... acho que nesse texto ela não... É um outro texto que ela fala disso. Não, é aqui mesmo. Ela fala aqui mesmo. Ela fala aqui mesmo. Ela fala aqui mesmo. Não, mas ela fala um pouquinho. Eu sei que ela analisa. Eu sei que ela analisa essas histórias. Não sei o que... Ela tem um livro sobre a Patricard? Tem. Até estava lembrando que tem um texto que pode te interessar, que é dentro daquele... Enfim, voltando à história do livro, da psicologia feminista. E acho que o feminismo como um todo... Estava vendo... É aí fazendo formato de direção. Tem um canal super legal. Acho que ia botar depois do sábio. Achei sem querer. Chama Você é Feminista e não sabe. São várias entrevistas. Então, tem entrevistas com a Laerte. Tem entrevistas com sociólogos. Entrevistas com pessoas. Tem uma ativista feminista... O feminismo do movimento negro. Então, falando das diferenças é bem legal. E uma dessas coisas que eles estavam comentando, eu achei muito bacana. É que o feminismo, ele vai contaminar outras áreas. Que o movimento LGBT, por exemplo, ele deve muito ao movimento feminista. Ao pensamento do movimento feminista. Achei muito legal. E aí tem aquele livro aqui. Que vem... Depois desses tem a musicologia. Musicologia lésbica. Musicologia gay. Que é o... Que é o... Que é o... Que é o... Tem esse livro. Muito bacana. Da... Aí da Suzane Kuzik. E vários textos dela sobre... Sobre feminismo. Mulher na música. Esse aqui é um que chama Eve. Bowling their ears. Towards a history of music scholarship on women in between the center. E esse... Esse aqui é um outro. Esse aqui. Tem um texto da Suzane... Outra da Suzane Kuzik. Chamada... Teoria feminista. Teoria musical. E o problema mente-corpo. Pode ser interessante. Então... Tem um que é... Que é... Ela cita... Você se esforçar pra... Pra não pensar... É... 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 É um outro tipo de pensamento... De análise... Interessante que vem daí, né? Que a gente nemativizar... Ou de... Da história do Foucault. Você está consciente... De que você não é neutro. De que você tem um discurso. E que... Saber disso já... É... É... Uma série de... Mudanças. Não dá pra você pensar. Porque... É uma... Reprodução, muitas vezes. O que a gente está falando aqui, né? De como é... A recepção da música. Como é... O ensino da música. As pessoas ainda da composição. Não. A gente chama de escritor. O que é que vai definir isso? Certamente. Não dá nada? Vamos. Vamos. É... Eu queria trazer também... Em algum momento... Não sei se agora ou depois... Pode ser mais pro final... Uma... Daí um olhar crítico... Para a nova musicologia. Eu acho que é legal também... A gente voltar... A gente fez então... Veio que está levantando... As coisas bacanas... Que a nova musicologia trouxe... E... E depois tentar voltar e falar... Não. Mas espera aí... Fica de fora e tal. Eu tenho que ser um pouco sobre isso também. Mas acho que a gente pode fazer depois da... Da leitura, né? Talvez fique mais só... É... A gente pode ficar mais tempo... Ler outros textos na nossa matéria, talvez... É... Porque isso foi uma reflexão... Para mim... Partiu do texto. É... Eu fui lendo texto... E fui gostando... E comprando muitas ideias... Até justamente a parte... Que eu... Achei totalmente infeliz... Péssimo no texto... É... É... A opinião da gente fazendo até isso... Que é a parte que ela resolve... Jogar para a análise musical... Sim... E daí... Aí eu fiquei em choque... Falei... Não... Não... Fique triste com aquela leitura... Mas me provocou... Falei... Não... Pera... Deixa eu pensar isso a distância... Então... Vamos dar para crítica... Mas... Todos eles... Pelo que eu entendi... Tem um pouco de análise musical... Mas não está lá ainda... Se não tem um dos tópicos... Que é específico... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Talvez também ouvir... As referências... Que sempre tem... Querem ouvir também? É... Não sei... Não pode não... Então... É... Eu sugiro que a gente comece a ouvir... Tudo super bem... Ok... Ok... Falando aqui... Opa... É... A popularização da música de concertos... Sim... Há uma popularização... Mas não há dimensão da progressão... Caracteriza a música popular... Diz o Isabello... Se toca... Mesmo em casa... A versão próxima... Do que o compositor definiu... Lilian... Pode mandar depois... As referências desses textos que vocês estão falando? Então... É... Na hora que eu lembrei... Às vezes... Por exemplo... Edições de sintonia de Brahms... E Brooklyn... Ah... É sempre muito corrido... Edições das quatro mãos... O que era mais importante... Que as editoras lançassem isso... Antes da estreia... Então... Às vezes... As edições de reduções... Saíram antes... Do... Mas de novo... É importante pensar... Quem tinha enviado em casa... O que dava... Quem é que tinha a função de fazer... Vendo quatro mãos em casa... Por mais que possa ter um pouco mais... Uma dimensão de compartilhar... Assim... Eu acho que a catarrestrícula... Uma... Um determinado mundo... Social... Não é assim... Eu acho que a gente... A gente... O século XIX... O século XIX... Então... O século XIX... Tem uma coisa muito importante... Principalmente... Alemanha... Estava quase que... Recém unificada... Então... Tem essa coisa... Também... Ditos meio... Periféricos... Que estavam... Num processo de unificação... Você sempre tem mesmo... Uma popularização... Para poder... Criar uma camada homogênea... Que se identifique... Com aquela música... E se identifique... Com aquele como nação... Então realmente... Tem esse processo... Muito interessante... Não... Não te tiro... Alemanha... Não... Não... Eu acho que... Tem tudo a ver mesmo... A popularização da música... Trazer coisas mais... Do povo... Para... Que foi o que aconteceu aqui... Por exemplo... Na América Latina... Na década de 30... 40... São os governos... Que são ditos hoje... Populistas... Mas que era uma coisa... De você fazer... Que as pessoas... Se identifique... Com aquela música... E... Aproxime mais... As pessoas das camadas... Não é nem mais baixas... De todos os círculos... Diferentes... Na Alemanha... Eram... Vários treinados... Principados... Na Alemanha... Na Alemanha... Na Alemanha... Na Alemanha... Eram... Na Alemanha... É uma... Sofre consequência... Carmen... Assassinada... Sim... Todo mundo... A Susana... A Susana... Não... A Susana... Não... A América Latina... Carmen... É emblemático... Nesse sentido... Comundo... Comundo... É... Todas as heroínas de óperas... Tudo... É aquela coisa... Elas são heroínas... Que maravilha... No final... Elas são sacrificadas... Se quiser ser... Olha... É... Exatamente... É muito legal... Mas... No final... Pode ser... Prático... Eu acho legal... É... Se a gente tiver tempo... De pegar alguma coisa de ópera... Eu acho interessante... Porque justamente... Volta para essa ideia... De que... Mesmo as óperas... Que envolvem ser... Que envolvem reprodução... Elas sempre foram analisadas... Na perspectiva só da música... Como se fala sobre... Sobre esse entorno... Então... Quando a... Isso é muito engraçado... Não faz parte... Não faz parte... Se você... Ah, você vai falar do livro... Não, mas... Espera aí... O que eu falo é... É... Professores e colegas... Em situações diferentes... Exatamente... Por tentar... Por mudar isso... É... Uma loucura... Como você vai analisar a música... De uma ocada italiana... A música não importa... O que importa é... É... A música tem... É... E é engraçado... Porque de novo... Essa... A questão nova... Ela deve ser muito engraçada... Porque as pessoas... Estão ali... Presentes... Você está com o seu corpo na cena, pouquíssimo os cantores têm algum tipo de preparação, trabalho com teatro, por exemplo. Então, quer dizer, você está lá, mas você fica parado, coloque a mão assim e cante. Então, é uma zona muito esquisita. O corpo é presente, mas não presente também. Até na análise, você está falando da ópera, mas, por exemplo, os balés, os gravíssimos, ouvindo a música separada da cena, tem a outra coisa que eu também. Então, foram peças criadas para a balé. O balé também. Se você ouve separado, então você vê, ah, é uma colagem, porque a música, porque a língua é uma colagem. Claro, mudava uma cena, entrava outra, o cara entrava no grupo de latarim, o cara entrava o mágico e a música vai acompanhando. Se você ouve a música separada de um contexto, nossa, é uma música de mil, de ações cerebrais. Não estou dizendo nem que não seja, mas não é só isso. No exercício terminal, ela analisa a moda do Babitz, né? É. O Babitz dizia que era para analisar só das notas e ela para analisar o conceito. E tem a coisa mais polêmica dela, que é a história do retorno. Da terceira. É a nona. Não tem falada nos ovários, na verdade. Não, acho que é a nona. Acho que é um quinto capítulo, talvez, de o terceiro. É a nona. Mas tem um texto que ela fala que o Beethoven... Então, sem ser rápido, eu esqueço o segundo agora. Da nona, o terceiro é o meu cliente. É, fala isso. É do segundo, isso. E ela diz que... Eu vi esse texto há muito tempo, porque eu disse que estava fazendo mestrado. Depois fiquei curiosa e preciso retomar. Mas ela aproxima o Beethoven, faz uma análise do conteúdo sexual da música. Ao invés de analisar a música, ela falou... Se tem esse crescendo, essa coisa, ela aproxima essa história a uma espécie de estupro. Isso é um estupro de alguém, de um cara broxa, quase isso. Ela fala uma coisa quase assim. Acho que está aqui, da nona, uma mensagem sexual. O homem, de uma importância, é um terror. Ou infertilidade. Não sabe a diferença do homem tentando dizer alguma coisa. Enfim, ela vai analisando desses aspectos. Acho que ficou muito conhecida, as pessoas são super... O polêmico é essa história da Beethoven. O Beethoven é estuprador, sei lá. O que é que eu acho que int codes a filma é a pergunta... Um sintoma de algum movimento ali. Tem que ver qual que é. Vamos ouvir? É o Superman? Eu sugiro. Eu sugiro, vai começar. Vamos botar. Quer dizer, se vir pela ordem não seria esse, né? A ordem do texto é um lã-lã-lã-lúr. O que é pela ordem? Pode ser. O que é a ordem do texto é um lã-lã-lúr. E o que é um ná-lã-lúr e um ná-lá-lã-lúrpico. E ele poderia caminhar todo o isleiro. O que é a ordem? Não há ordem? Não há ordem. La ordem do texto é um clássico. É essa, né? É essa. Quer mais um? O que eu quero dizer? Vamos ver... Eu estava na terra... E havia um cavalo... E um cavalo... E ele poderia caminhar todo o cavalo... E o homem e a mulher estavam na isla também, e eles não eram muito inteligentes, mas eles eram felizes com clãs. Vamos ver... E um dia, o rosto estava se passando em um jardim, e ele estava falando para ele, e ele viu a mulher, e eles começaram a falar, e eles se tornaram amigos, muito bons amigos. E a mulher gostou muito, porque quando ele falou, ele fez um brilho com a sua mão, e sua longa mão estava se achando com a sua mão. E a mulher estava se achando com a sua mão, e a mulher estava se achando com a sua mão, e a mulher estava se achando com a sua mão, e ela estava se achando com o homem, porque não importa o que aconteceu, ele estava sempre feliz como um clão. E o que disse o rosto estava? O que disse o rosto estava? O que disse o rosto estava? Ok... Aplotada... A mulher estava se achando com a sua mão, e a mulher estava se achando com a sua mão, e a mulher estava se achando com a sua mão. E o homem saiu e disse, Nós temos que ir. E a mulher não queria ir. Porque ela era uma foda. Porque ela era uma mulher de amor. De qualquer forma, eles saíram do seu boat e deixaram a isla. Mas eles nunca estavam em casa. Porque a mulher era restante. Ela era uma foda. Ela era uma mulher de amor. E isso não é uma história que meus amigos me diz. Isso é algo que eu sei. Eu mesmo. E quando eu faço meu trabalho, eu estou pensando sobre essas coisas. Porque quando eu faço meu trabalho, isso é o que eu penso. Eu acho que eu posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar. Amém. 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 dimensão, mas aí algumas expressões que são muito urbanas e americanas como essa do Hector, do Hector coloca uma contradição dentro desse negócio, coloca como você fala não, peraí, o primeiro é que você ouve uma voz feminina na câmera mas você vê uma imagem de um cara, não é? e aí tem um pouco essa dimensão do nico, parece que alguém está contando até coloca essa perspectiva do do que tem um antropólogo que está escutando, então você está de fora dessa situação, você tem um primitivo de contando isso, mas ao mesmo tempo você não compra muito essa ideia, porque não bate a voz com a imagem, que aí tem umas expressões urbanas aí que meio de esquisito, tem essas coisas em francês já tem uma... é, na verdade naquele texto errado é evita the people, my people ela vai começar falando daí, né? a Maclera chama isso, né? this is not a story my people tell exato, mas assim, this is not a story my people tell está super relacionado com o que é criado Susan vai trazer essa ideia de que, bom, esse texto é o mito de origem da sociedade ocidental pegou a mulher, né? pegou a mulher, ela era a coisa mais valiosa de estruturação da nossa sociedade então ela foi nessa letra, então assim, esse texto é essencial, ela foi nesse ponto e o que que ela faz com esse texto? ela coloca na perspectiva da mulher então o texto é contado na perspectiva... e daí é essa loucura, essa coisa que... não, peraí, a história é... você começa, você vai entendendo... ah, tem a pergunta... daqui a pouco o texto vai indo pra lugares... não é o mito de origem que a gente tem, né? é interessante você falar nisso, porque tem um outro trabalho dela... eu não lembro exatamente qual é... que ela usou um gocou, depois... e que a voz fica... e ela diz que ela faz uma voz ser uma voz masculina isso... eu não sei... eu não sei... acho que eu sou superman, né, eu sou superman... ah, isso... é, agora vai... aqui tem um delay daqui a pouco... a voz de vocês está meio baixa... ah, é que eu abaixei... melhorou... agora está dando o microfone... baixa a voz... agora deve ter melhorado... a câmera está certa... eu vou... e eu vou... e aí... e aí... Bom, então, ela se prende, a primeira coisa que ela vai tirar, né, da análise, que antes, até de 21, né, a primeira coisa que ela vai tirar é justamente esses pares, né, esses binários, a partir disso que a gente está comentando, então, tem o, então, ela vai falar que tem a visão antropológica e o criptivo, tem o humano e a natureza, o real e a ficção, autêntico e deformado, e isso, lá em cima, ocidental e não ocidental, masculino e feminino. Então, a primeira coisa que ela tira daí são essas ambiguidades, né, e eu acho que a ambiguidade é uma palavra que perpassou todo o texto, né, sobre ela, Laura, inclusive depois da relação dela com o corpo, como ela se apresenta, até essa coisa meio andrógena, né, e já tem os trabalhos dela, né, ela teve, mas depois a gente mostra, a Eliana que a trouxe, ela trouxe uma, ela veio aqui, acho que algumas vezes, mas teve uma exposição de igualdade nessa CDB, isso foi quando, hein? Eu fui, foi muito legal, porque você conseguia ver, porque a Larry, ela tem um monte de coisas que ela faz, né, tem trabalhos, muitos trabalhos de instalação, de performance, tem aquela performance dela no patins que ela fez, Como é que é essa? Que é um bloco de gelo, muito grande, ela põe um patins, ela sobe nesse patins e toca o violino, então tem um violino, que até é engraçado ter aquele violino, é elétrico, né, Então ela foi aqui em cima desse patins, no campo, e o negócio dele é tente, e ela fez esse performance, eu não consegui ver porque ela era extremamente concluída, eu fiz duas coisas pessoalmente dela, que foi essa exposição que tinha muitos trabalhos, assim, trabalhos de vídeo, de muito vídeo, de acordo, ela tocando, tinha os discos dela, você conseguia escutar, tá bem legal, bem feita a exposição, e quando ela fez um show nos filmes do Sesc Pinheiros, eu fui, tava, ah, pra montar, o Sesc Pinheiros é enorme, né, que deu a história, né, foi muito legal ter visto, mas é essa coisa, né, tem, ela usa muito o vocoder, a própria figura dela, né, tem essa coisa andrógena, no teu pontinho, óculos, sempre tem essa pegada, assim, nas roupas, as pessoas, é, no corte teto, né, parece algo, é engraçado, né. Muito legal. Obrigada. Paralelo com o David Bowie, ou não, né, assim, ela me lembra, assim, Tem, acho que o Bowie, porque o Bowie, ele é andrógena, né, fica naquele, naquela gravação, acho que a Lari também pensa. É algo disso, né, legal. Bom, daí, nesse item 1, ela vai começar falando, assim, que eu achei isso muito bacana, que é bom, você escuta o trabalho, e é muito, é claro, de que é um trabalho múltiplo, né, ele se dá em várias dimensões, e ela diz que isso é propriedade do trabalho artístico da Lori Anderson, e, afinal, como é que você vai abordar um trabalho desse? E aí ela diz que, assim, muito se falou sobre aspectos extra-musicais do trabalho da Lori Anderson, mas que, em geral, os pesquisadores abriram mão de falar alguma coisa sobre traços musicais mesmo. Porque ela não atende o padrão. Porque ela é uma pessoa não, alegante, né. A música é uma coisa estrutural, por exemplo. A música é outra coisa, né. Talvez ela vem caixista e a gente tava discutindo esse ideal, e aí ela foi alegada. As pessoas não consideram, né. Ah, é pop. Assim, a música popular é pop. Tem um segundo rote agora que a gente não considera. É, então, isso que talvez você tava pensando, só um parênteses. Você falou do computador é barrotado, mas, na verdade, isso é bastante, é uma música bastante complexa, principalmente com esses vários níveis de entendimento. E será que isso é popular ou não popular, comparando ali, de novo, com Brahms e música da Cigana? É, deve que não dá mais pra ficar, né. É, então, aí já, porque isso também não é, sei lá, punk. Mas é interessante isso, né. Acho que pode ser menos elitista, talvez, do que... Às vezes, se a gente relacionar a história de erudito, né, não é isso? É questão de erudição. Não, é só uma palavra. Mas, talvez, um pouco menos elitista. Ou, elitista não gosta dessa palavra, não é uma boa palavra, mas acho que... Classista, talvez, independente do... Já. Será que é? Porque eu conheço pessoas, a gente conhece um monte de colegas, que não são do universo musical e que, mesmo das outras artes, que conversam muito bem com um monte de outro repertório, mas que não conseguem entrar nesse que a gente chama de música contemporânea erudita, entre aspas. Porque esse repertório nosso, sabe, estou chamando de nosso, não deixa. Ou se esforça pouco em fazer uma conexão. Não porque essas pessoas, elas não entendem o que a gente faz. a gente também não quer ser executada, a gente não vai ser executada. Eu discuti com essa professora do Rio, a Elaine Guedes, não sei se ela... Eu mandei a gente pra ela que a gente teve uma discussão exatamente sobre isso, sobre essa coisa do porquê executivo e eu tava dizendo que achava que era realmente uma reserva de mercado, né. Eu não quero mesmo que as pessoas me enlendem, porque assim, meu público tá bem pequenininho e eu tenho o meu acesso garantido a determinados meios... Também você fica reclamando que não tem mercado. É verdade, eu não sei. É verdade. 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 Porque eu aprendi que é assim, que o legal é ser assim, me disseram. É uma pergunta chique, né, aquela coisa da etiqueta... O glamour você tá fazendo, né? O glamour. É ver todo mundo com amor. Acha legal ser aquele ativo incompreendido, né. Porque fico eu com a minha matemática cerebral e as pessoas não me entendam. Eu fico reclamando que as pessoas não me entendam... mas na verdade é porque eu estou muito além do meu tempo, né. Como a gente lê sobre os versos sobre os dois que estavam... Eu também desconfio, assim, eu lido de um monte de compositores, de várias socialidades. Eu acho que simplesmente não existe essa consciência. É, porque as pessoas, mesmo que escrevem uma música bastante difícil de ter acesso, elas querem fazer aquilo porque elas querem fazer aquilo. Existe essa coisa de, o tipo de música que eu gosto de fazer. Simples assim, às vezes. Mas às vezes nunca pensou, porque assim, às vezes a gente nunca pensou em como divulgar aquela música. Não passou aquela... Exatamente. Não está em exatamente divulgar, mas não é que seja contra divulgação. O interesse está em um trabalho estético específico. Porque aquilo que ela quer fazer. Mesma coisa, sei lá. Eu não conheço essa atitude, ela talvez fale de perjudica essa própria pessoa. Então é uma coisa que você não faz conta do seu isolamento, muitas vezes. Ou quando você dá conta e acha que o problema é externo, né. Quer dizer, não passa por mim. Eu estou fazendo o que eu quero. O país não me valoriza, eu não tenho sentido para a cultura, o público é que não acompanhou, sabe? Mas isso também não passa por mim. Eu faço o meu e eu não posso fazer nada com a Kitsch. Vamos lembrando de um filme, onde ele mostrava que ele tinha uma namorada, era um filme que o filme era esse, que ele tinha uma namorada que era super puta, então ele tinha que entender os filmes russos que ela gostava, e aí o filme achava um foto, ele não envia nada, mas ele também dava aquela de intermissão, aí ficavam falando coisas que não tinham nada a ver, e ele dava uma gozada um pouco nisso, porque existe um pouco nisso também, o ser incompreendido é chique também. Mas acho que a pessoa... Acho que tem mais alguns casos, acho que tem essa dimensão, sim. Tem algumas figuras. Algumas figuras, tem. Tem, é verdade. O ego é uma coisa... Mas tem outras que... Não, se dá conta. Faz isso e não se dá conta. Não, se dá conta também tem. E não se dá conta. Sim. É ajudão, né? Também tem gente que não se vê como um ser social, que fica ali num isolamento completo. Só que tem alguma coisa que está... Eu acho que tem isso, mas tem algo por trás dessa história. É tentar entender por que que, num certo momento, se reforçou uma ideia que poderia... Que isso seria uma coisa eficiente. Por exemplo, ou esse isolamento... Quer dizer, pode ser pessoal, mas tem um contexto. A gente está falando, a gente localizou aqui. Ele existe. Ele existe. Então, assim... É tentar entender o que está por trás desse contexto. Mas isso, até talvez certa forma paralela a essa nova musicologia, acho que é uma questão muito forte de geração. Isso é isso, é uma boa ideia. Então, as pessoas mais novas, só um grupo de estudos como esse já é uma coisa disso. Existe muito, ou coisa... Um exemplo como o Roendon, e como o Minkum, essas pessoas estão interessadas no dialogar entre elas, e mostrar as coisas. se escrevam umas obras são cartas para o futuro ou se me convidaram espero me convidarem esse tipo de atitude cada vez mais falaram entre as pessoas 40 para baixo porque essa geração talvez melhor a nossa uma geração que teve que lidar com outros problemas sempre assim tentar entender o outro pouco em perspectiva existia tudo no Brasil ditadura para você poder fazer coisas, você tinha que ter um esforço a gente tem isso aqui tem esse aparato todo aqui que está transmitindo, a gente consegue falar com outras pessoas a gente não precisa ter muitos pudores para se colocar mas por quê? Porque é outra geração a gente tem que ver esses embates de classes de feminino, masculino papéis eu acho que a gente só está aqui porque é isso foi um ganho E nós tivemos muito melhores professores do que eles, a geração anterior é nossa, foram muito melhores professores do que a anterior a eles. Até do ponto de vista de divulgar material e de tolerar diferenças. É importante a gente tomar aquele projeto, que até a Camila falou bastante, não dominei, de a gente tentar recolher essas pessoas de outras gerações, entrevistá-las, talvez não seja o caso delas participarem, porque elas não querem, por mil motivos. Mas a gente poderia fazer isso, especialmente pelas pessoas que estão mais velhas. A gente precisa de um pouco de reconhecimento. Porque essa história, é muito engraçada a opressão, se sentir subjudado, ela é muito delicada. Se nós, que estamos aqui, de uma outra geração, temos talvez mais facilidade para conectar entre as pessoas, ou dentro do futuro, a gente tem que se dar conta que a gente já tem isso. E que o outro teve, a gente não teve. E que, permanecer nessa visão, e não dá a chance, nossa, se a gente não se esforçar e atrai dessas pessoas, também é um lado ruim e obedecido da nossa sociedade, porque a gente está sem tentar voltar a recuperar coisas que são importantes de pessoas, e lá entrevistar, às vezes eu me pego assim, eu fico muito apaixonada pelo assunto, e isso é um pouco biológico, totalmente biológico. Você vai começar a falar, você entusiasma, e o discurso da outra pessoa é totalmente diferente do seu. E às vezes você não se contém, né? Eu me pego fazendo isso várias vezes. Não, porque tal coisa, eu falo, calma, eu fico quieta, isso não muda o outro, porque está a gente fazendo um pouco de tempo. Mas então, vamos aproveitar e pontuar, né? A gente teve um EMA na sexta-feira, um encontro com música atual, que acontece aqui no debate da gente, que eu venho lá pelo Silvio, e nessa edição do EMA veio o Fernando e a Denise Garcia, com o Contálico, a gente aproveitou, ele ainda estava lá, a Flora também estava, o David chegou depois, e a gente aproveitou para contextualizar também um pouco o debate, aproveitando a Denise. E foi muito legal, foi muito bacana, até acho que a gente foi pensando junto ali na conversa, porque a Denise começou também um pouco contida, não sabia muito bem por onde caminhar, a gente também, meio pisando em óculos, porque também está todo mundo exposto ali, tinha bastante gente na sala, coisas pessoais, uma dimensão muito íntima, a gente foi falando de algumas questões ali, mas foi muito bacana, aos poucos a conversa foi abrindo, a gente foi também desabando um pouco, e acho que, bom, está gravado, a gente vai tentar editar, e, ah, essa fala não está. Mas vamos combinar de convidar a Denise também, aí no momento. A gente já falou com ela. Mas foi bem legal, porque a Denise trouxe essa perspectiva, ela falou assim, olha, sabe quando eu entrei para estudar, não sei que ano seria isso, mas a Denise, ano 70, né, quando eu entrei para estudar na música, eu me vi assim, numa fase super liberta. Eu achava que é esse post feminista, post feminista, questões de gênero não estavam assim postas, eu achava que eu tinha, estava tudo resolvido. E aí você fica, caramba, né, e depois, quer dizer, eu fui percebendo que não, e é um problema até hoje em dia. Então, também ela falou um pouco do próprio processo dela, de se dar conta dessas coisas ao longo da formação, né, e ela fez algumas, alguns comentários bem pessoais, de como ela se sentiu com isso, até, sobre como ela achou que se interferiu mesmo na matéria dela, em algumas questões, em alguns aspectos, então, coisas bem sérias, assim. Então, mas foi legal aprender com isso também, quer dizer, às vezes, isso que a gente está também, esse processo que cada um de nós, né, está tendo de se dar conta, algo que também aconteceu com ela, quer dizer, lá nos anos 70, então, puxa vida, esse problema ainda, a gente ainda está engatinhando nesse negócio. Ainda persiste. Achei muito legal, Valeria, que aí é o primeiro pessoal, e agora... Achei muito bacana a sua postura. Achei muito legal mesmo, porque a gente estava... É um processo, é um trabalho de funguinha, né, é um trabalho de... A gente já percebeu isso em vários momentos, a gente teve conversas, no próprio grupo, é o... O espanto é, nossa, mas será? E depois já se dá conta de um homem. as próprias mulheres, mesmo as que estão interessadas nisso, nós o tempo todo, né, nós o tempo todo, quase como se fosse, assim, um iluminismo de várias questões, é só saindo de umas trevas, assim, né? Flora. E achei muito legal... Flora! Ela falou o que não deu pra mim. Próxima vez ela falou. Flora! Achei muito bacana, porque... Acho que é esse tipo de... Tem a ver com o ativismo nisso. Tem a ver com micro políticas, tem a ver com o seu vizinho. E se a gente fala que é difícil, dentro dos tempos, especialmente nesse ano, isso está sendo muito difícil o convívio com as pessoas, com o outro. E é muito difícil mesmo. Seja o outro que tem uma visão do Distrito da Frente da Sul, seu vizinho, que é coxinha, padre panela, ou que, enfim, tem um discurso de ódio, e você também se colocar numa defensiva, acho que é muito complicado. E eu não sempre tenho paciência, confesso pra isso, porque é muita energia. Mas, esse assunto que é outro, eu tenho mais interesse nesse aqui, eu acho muito legal o jeito que você conduziu. Porque é levar... A gente tem que saber que o mesmo que é o tipo de discussão que a gente tem aqui, não é o mesmo que a gente vai ter num outro ambiente. Por exemplo, especialmente no ambiente de composição. Apesar daquela sala ter várias mulheres naquele momento. Assim, em relação ao todo, era pouco. Era pouco, mas tinha. Já fui em alguns que não tinham. Ou só eu e a Valéria, na própria reunião com o som, enfim. Eu achei muito legal o jeito que você conduziu, porque foi, na reunião em si, foi um processo, isso foi uma perspectiva, de ir se dando conta. Pode ser que não tenha, mas no final, tenho certeza, cada um ali foi com uma interrogação. Ou com um, porque a primeira resposta é reativa, geralmente. É assim, é não, mas ou isso, não, mas a gente já ultrapassou isso, mas não tem diferença. Hoje em dia, não, imagina. A própria Denise foi isso também, mas você acha que hoje em dia... Será que é? É. Mas eu senti que ali você vai comentando uma pergunta, as pessoas vão se perguntando, acho que é assim que a coisa vai encaminhando. E a gente conversou no final, também, depois você acabou o encontro, e a Denise falou, poxa, mas essa pergunta era muito complicada, não sei como resolver. Se ela está perguntando, tá, a gente falou, mas o importante não são as respostas, né? Porque, de fato, você tem uma pergunta muito complexa, não é para a gente responder, mas é porque aquilo pode haver um montão de coisas na cabeça, e eu acho que isso é legal, mas saiu por várias perguntas, né? E a maior parte das respostas ali foram realmente muito ruins, porque não tem como você dar respostas curtas, imediatas, para problemas tão... Sim, claro. Tô complicados, né? Achei muito legal, muito legal porque os próprios colegas, os seus colegas, os nossos colegas, que, num primeiro momento, eu senti de várias, uma resposta mais reativa, depois... Falou pensando, vai despertando. Eu senti um pouco, né? uma coisa que eu não percebi, mas foi assim, geralmente. Uma coisa assim, reativa de... Não, é... Uma pergunta, depois vai encontrar aí, a coisa é muito mais complicada do que isso. E um outro caso, não sei bem agora, vou achar isso. Esse é o meu caso. É exatamente a divulgação do trabalho. Eu adoro música da Denise desde a época, eu tô em uma nova no Brasil, e eu tentei realmente programar alguma coisa dela na Bienal. Não tem aonde achar o material. Eu concordo com você com isso. Eu tenho feito... E até vou mais além. Uma pessoa com uma história da Denise, como vocês estão vendo, até do Silvio, eles não deveriam estar mais preocupados em julgar o material. Eu devia ter gente fazendo isso com eles. Ah, não sei. Mas eu acho que é geracional. Eu acho que isso é geracional. eu tenho percebido que, por exemplo, as pessoas têm muito... Eu demorei muito tempo pra fazer um site. Porque eu também tinha assim, como assim, vou fazer um site de mim? Colocar as minhas coisas? Ai, que mudou. Ai, que metida. Ai, que metida. Eu conheço o site. Ai, nossa, tá indo. Eu demorei muito pra uma hora falar. Nossa, que coisa idiota que me do lado na cabeça. É óbvio que tem que fazer um site. É óbvio que eu tenho que fazer coisas na internet e divulgar pra todo mundo. Mas eu acho que eu entendo também o trabalho. Ah, mas é importante. Mas, às vezes, um professor que já tá com 200 mil orientantes 400 mil, não sei o que lá, não consegue achar um cliente. Chegar em casa e fazer o seu próprio site. É, por isso. Por isso, isso não deveria ser mais trabalhado. É, mas, sei lá, o Silvio tem um site super completo, assim. Cuida disso, entendo. Tem vários tutores, tem vídeos, tem... Tudo tudo. Você tem que se dedicar. É tudo o que a gente tava falando. Menos de novo, você tem que fazer assim mesmo. Tem que fazer isso. Se você não domina a tecnologia, eu até entendo, tem que fazer isso. Chamar alguém, chamar um colega, mas tem que fazer. Eu também tenho sentido muito nisso. Com levantamento de repertório. Com levantamento de repertório, tem tentado por vários motivos levantar e organizar repertório. E agora sair do Facebook, gente, é impossível. É impossível. Eu fui dizer que tá, por exemplo, alguém, a Ana Cláudia Cis me recomendou o trabalho da Lula e Saraiva. Professora da Udesc. Compositora. Mais uma que eu não sabia que era a professora de composição e que eu não me assistia a professora de composição. Tá bom, preciso ouvir o que faz da Lula e Saraiva. Você não encontra. Você põe lá no YouTube Lula e Saraiva não tem, você põe em SoundCloud, não tem, etc. Eu consegui encontrar duas peças em SoundCloud, de outras pessoas. Então, Luciane Cardassi gravou uma peça cheio dela. E achei um trio de repercussões nada a ver com, sei lá, tipo, demorou horas. Achei algumas peças. Não tem, eu quero conhecer a Lula e Saraiva, mas eu não consigo conhecer a Lula e Saraiva. Imagina, hoje em dia, isso é um absurdo, porque... Talvez a gente pudesse ajudar nisso, de alguma maneira, com a nossa plataforma. Aí sim, e o pessoal do que sabe, uma tempo em causa dela, vai ter cinco trabalhos. Na parada dos tempos, a gente... Exatamente, a gente faz isso. Só uma questão que eu queria colocar, eu como intérprete de uma comunidade que eu tenho, de publicar, por exemplo, coisas que já fiz, o tal, dos direitos autorais. pessoas têm muito medo. Então, a gente faz, você faz, você apresenta, você grava, o próprio programa não coloca o conteúdo que você gravou, porque eles não querem ter que se aver com os direitos autorais. Então, você fez, você gravou, está lá, e ninguém sabe que está lá, e ninguém acessa, porque o nome do programa não é, o repertório está entre outras, e entre outras tem várias peças que você está entrevistado, só que ele não está escrito, você não consegue chegar, e se você for no programa, mas eu sei que eu gravei aquilo, eu vou no programa, e aí lá dentro eu acho, mas o programa não divulga que tem essa peça lá dentro, porque ele não quer um problema com os direitos autorais. Mas qual o programa? Esse, qual o programa? Programa de TV, de rádio? Programa de TV, de rádio, para a gente. Só para eu voltar, voltar para a Loura Denise, não, para a gente, vamos fazer, isso, porque, acho que é legal falar isso, é importante dizer isso, para mim, para o meu pessoal mesmo, depois eu voltei, eu mesma vou fazendo esse percurso, de puxar se dando conta, e ela ali, falando, até numa timidez, que é complicado mesmo, você se perceber, mas uma coisa que eu não tinha oportunidade de dizer, vou dizer, vou dizer aqui, vou dizer para ela, para mim foi super importante existir a Denise. Exatamente. Existia a Denise, para mim foi um, quando eu soube dela, foram, ah, que legal, é, é, ela fica tão arregada, me dá conta. Quando foi isso? Isso estava na graduação, eu participei de um, fiz a graduação em Londrina, que é a licenciatura, e a gente tinha, eu fosse um pouco expandido, assim, maluco, mas a gente tinha, é, tinha um estúdio de música retroacústica, e eu fui uma das estagiárias, então, tinha que fazer uma peça, aí a gente estudava, outras peças, escutava muita coisa, e foi lá, ou ela foi, eu não sei exatamente quando foi, que momento foi, não foi no começo da minha graduação, que eu já, é, e ela foi, acho que para Londrina, por algum motivo, ou, ou algum professor, mostrou uma música, ou me falou, ou falou que existia uma compositora, porque eu, eu estava pensando assim, puxa, em que momento eu me perguntei, se não tinha outras iguais, será, foi difícil lembrar, eu falo muito lá no fim, de repente, lembro de ter me perguntado isso, e quando eu descobri que tinha, alguém me falou da delícia, foi uma coisa muito legal, você sabe, então, saber da existência, quase como te dando uma permissão, não é uma permissão, a gente se sente um pouco, não, totalmente sozinho, ah, tem a Denise e tal, eu lembro que, nem se a senhora lembra disso, ela foi lá com o Mecum, eu trabalhei no Mecum, eu vendi os discos dela, eu lembro muito, poxa, você está com o disco na mão, eu acho que legal, assim, são relações pessoais, e é muito importante a gente, é, tocar nisso, porque é aquela história dos modelos, dos exemplos, exato, dos iguais, sei lá, iguais, mas é você saber que tem, é, isso é muito importante, é muito importante, desculpa aí a digressão, mas é bom para a gente, né, manter em pauta, que esse repositório é fundamental, a gente precisa trabalhar nele, que a gente pode ouvir, mas a gente pode ouvir mais alguma coisa, ou vamos seguir no texto, né, podemos seguir no texto, a gente está só na, vamos chegar na próxima, a gente está no 1, a gente está no 1, isso, a gente está no 1, porque estão no 1, a gente está no 1, vamos, você pode fazer uma coisa mais resumida, deve Podemos, é verdade. Mas só para... Deve ser que você... O projeto não vai ser útil. É, talvez anteci que entendeu alguma coisa. Eu acho que as pessoas podem... Tá, acho que eu vou vir com uma crítica um pouco forte. Um bom jeito de terminar. É isso. Você também, eu senti que você foi uma vez assim com a cabeça quando eu falei. Foi assim. O projeto dela tem que incomodar, ela vai dar mais, né? Parece que ela está, de certa forma, dando razão. Exato, exatamente. E daí eu fui buscar... Bom, então para contextualizar para quem não leu... Primeiro falar um pouco da crítica dela, da abordagem dela, e depois a sua crítica. A crítica da abordagem dela. Isso, exatamente. Então, o que ela vai fazer aqui no texto? A gente ouviu aqui o Lange da Mu. Depois ela vai falar um pouquinho dos... A gente ouviu aqui também, tá? Acho que vale a pena já, já, tá? Podemos ouvir para o comecinho? Podemos. Eu falo a partir disso. Tá, você vai e eu vou conduzindo aqui. Bom... Ele precisa ver a deda? Não. Não? É até interessante, porque no Lange da Mura ela se prende mais com a questão do texto. E eu acho que ela tem sucesso melhor, assim, na análise. E o ouço, por exemplo, ela vai ter... Bom, porque ela diz, então, o quê? Que as pessoas... O que ela vai prometer no texto? O que você fica muito excitado de entender? Pelo menos eu, né? Minha perspectiva, isso aqui. Ela fala, então, isso. Bom, os autores nunca querem comentar a música da Laurie Anderson, porque, claro, justamente, né, se a gente for pensar na história da música, a análise sempre tem muito mais voltado ao discurso das alturas, ao discurso harmônico, e o trabalho da Laurie Anderson tem uma simplicidade nessa questão, então também ninguém valoriza nenhum comento. Sim, sim, foi um... Mas eu vou fazer diferente. Ah, vai ser opa. Aí, é. E aí, opa. E essa questão, ela tem realmente passado pra mim muito forte, porque é o seguinte, daí também já colocar o porquê que isso me interessou tanto. Acho que quando a Nova Musicologia traz esse conjunto de coisas pra comentar numa obra, especialmente a questão performática, você tem o corpo presente da mulher ali, quando você tem a roupa, a voz dela, é muito explícito, né? Eu acho isso muito rico, o texto é muito explícito, então a gente tinha uma perspectiva da era, porque essas coisas são realmente de apreensão imediata, você consegue analisar isso com muita fluência. Eu venho de uma prática que é de música instrumental e que não lida com essas questões de entorno, pelo menos não com essa imediatez. Eu nunca trabalhei com o texto também, enfim, mas aí também, enfim, tô começando, tem coisas que ainda não consegui fazer. E pra mim sempre me preocupou essa coisa, bom, e daí, como é que é essa questão do feminino justamente nesse música pura, não é? Sim. E é isso que ela tá problematizando. E daí, quando ela fez a promessa de que, não, mas eu sim vou mostrar também na música, daí eu fiquei com uma mão, então, legal, vamos ver. E daí, pra mim, a frustração foi muito grande, porque só a minha perspectiva, de fato, pra mim, ela não conseguiu apontar essas coisas. Mas, vamos abrir um trechinho, então, vamos ouvir. Eu vou baixar um pouquinho o volume. Oh, superman Oh, jovem Oh, mom and dad Oh, superman Oh, mom and dad Oh, mom and dad Just start talking Just start talking at the sound of the tone Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh This is your mother Are you there? Are you coming home? Oh, 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 oh Hello? Is anybody home? Well, you don't know me But I know you Um A Above Um A B Noh Maior Von D Um AUS E um A menor E ela vai tentar buscar Relações do partido Para que se uma nome Então, vai nos entender Uma coisa que ela diz É que ela vai voltar Para essa relação dos binários Que ela já colocou Lá no início do texto E ela vai falar, então, que a música, a principal questão harmônica que tem aí é, afinal, a diferença de um sintoma, né, porque é essa descida, então, você tem dó, bemol, lá bemol, que é um lá bemol maior invertido em dó, e esse lá bemol desce para um sol, né, então, você tem dois momentos harmônicos, né, opostos só nessa relação do sintoma. Eu não vou detalhar a análise dela, daí, se quiser ler, eu vou direto para a conclusão que ela tira a partir disso. Então, ela vai dizer, assim, que a potência que existe nessa relação harmônica é justamente uma tentativa de quebra com a narrativa da anemia personal. Então, progressão. Da ideia de progressão, né, então, ela brinca um pouco com a indeterminação dos centros, que você não sabe muito bem se está em lá bemol, se está em dó bemol, então, também tem essa uniguidade, mas o importante é que existe um movimento bem do lado, e que, portanto, a harmonia está fora da ideia de discurso harmônico, da ideia de uma coisa que se direciona no tempo. Um pouco para voltar na relação que ela coloca no lã e tabu, a única vez que o Adão fala, não sei se vocês lembram do texto, quando a Eva, ela está curtindo toda... Eu estou fazendo essa relação agora, entrando no trabalho, mas para mim, isso para mim é uma característica muito positiva do trabalho da... Eu acho que as análises dela, ela escolheu um pacote também, que se junta muito. A única fala do Adão é... We have to go out. É a única coisa que ele fala. Então, o Adão, ele traz dentro do texto, do poema, a ideia de que é o tempo do mundo, o tempo da vida, e a gente tem que ir para frente. A gente tem que sair daqui agora. E a Eva, ela está totalmente seduzida, ela está em cólera, ela está no tempo... Ela está no tempo do amor da mulher, né? É o tempo do prazer, é o tempo do... É o estático, é a ideia do permanecer, né? Do gozar aquele tempo de prazer que ela está... O Adão ficou tão interessante, né? Que ela fala que a Eva fica desinteressante, ela começa a se desinteressar, né? Está meio pobre, assim. E a única coisa que o Adão coloca é isso, ele imprime o tempo. O tempo e a ideia de teleologia, portanto, né? A ideia de desdobramento, a ideia de que as coisas ocorrem em sequência. Um pouco é isso que a Susan Merkler está trazendo como potência do discurso harmônico que existe nessa peça. É a ideia de latência. A ideia de poder gozar de um prazer de escutar o pêndulo que não sai do lugar, né? O tempo do... Essa canção seria o tempo da Eva, na outra. É, eu estou trazendo essa relação, mas eu acho que ela é bem... Acho que lendo assim, eu não estou fazendo nada muito estrambórico, eu acho. É... Porque justamente o texto se chama espaço e tempo, né? É musical time, musical space, no trabalho da Lorena. Ela falou que ia pegar esses dois aspectos. Exatamente, esses dois aspectos. A questão do espaço, ela associa muito mais com esse entorno, com a parte do corpo, da presença, etc. E a questão do tempo, ela associa a essa coisa das narrativas. Então, a harmonia tradicional, a ideia de encadeamentos, né? Ou mesmo a polarização, quer dizer, são dois acordes, mas não é tônica adotante. Então, você não tem muita clareza de um centro, né? Na verdade, isso não é nada para tornar... Daí, bom, eu estou tentando também já... incorporar algumas coisas que eu acho que completam, assim, certo? Não sei. Eu estou sendo exatamente fiel no relato. Eu senti um pouco uma certa ironia, né, nesse Superman, né? Porque o Superman é aquela figura salvadora, né? E ela coloca justamente... A secretária eletrônica é a mãe, por exemplo, se ele vai chegar na casa. É uma coisa assim, meio de... Uma desconstrução do mito do Superman também, né? Você nunca imaginaria o Superman com a mãe ligando para ele, para ele estar, se ele vai perguntar. Eu acho que também tem uma coisa da... Acho que enquanto fica essa latência, assim, mas... E o discurso mesmo, verbal, é uma coisa bem rasa, né? Assim, quer dizer, é a mãe perguntando se ele vai voltar para o jantar. Aí você fala, bom, mas é o universo do Superman, tem toda aquela música lá assim, tem toda aquela... Mas, fala, voltando para essa história, a relação que você está fazendo dessa coisa no feminino, pelo pêndulo, é você. Ela não escreve isso, não. Ela diz isso. Ela diz? É, eu acho que isso é que... Bom, eu não estou fora dessa leitura. Aham, claro, claro. Mas, primeiro ela chamou... A questão do espaço está muito... Ela faz duas análises complementares. Do Superman, ela vai pegar mais no âmbito das alturas. E no âmbito da altura, ela vai pegar mais que aquela anterior que a gente ouviu. São quatro notas só que ficam rodando. Então, você tem um moto perpétuo, você tem um movimento. Mas, de fato, se você for tentar solfejar e escrever padrões rítmicos, não tem padrões rítmicos. Ele é oscilante. Então, tanto no âmbito da narrativa harmônica, quanto no âmbito de uma suposta narrativa temporal que pudesse acontecer, nos dois trabalhos, isso está anulado. Essa expectativa, ela está anulada. E o enfoque está mais sobre essa latência, sobre a possibilidade de estar. Então, nos dois casos, tem uma ideia de um... E daí, isso ela diz. De uma não-teleologia. De processos não-teleológicos. Eu acho isso maravilhoso. Eu achei essa parte muito legal, muito bonita. Mas, para mim, o grande problema daqui é que isso... Isso é um dos dois trabalhos que a gente está ouvindo, são os anos 80. E, assim, isso não são questões... Eu estou dando opiniões, a gente pode me bater. Isso não são questões da Lohenderson. Isso são questões colocadas na música desde o início do século XX. E é isso que me frustrou muito. Porque ela passou um texto inteiro sem não falar do minimalismo. Quer dizer, o minimalismo é americano, anos 70. Ela não falou do Morton Feldman, que é anos 60, americano. Então, ela faz relações de oposição com Haydn. Então, ela fala que isso é muito diferente do trabalho. O que aparece aqui é Haydn, Beethoven. E ela fala assim, não. Porque são poucos... Tem fio, tem essa palavra. São poucos exemplos na história da música de compositores que tentaram lidar com um tempo estático. Pelo amor de Deus, isso é o século XX inteiro. São estratégias de elaboração temporal que... Sinto muito. Foram os homens que puxaram isso. Eu gostaria que fosse a Lohenderson. Eu adoraria. Ou, talvez, ela desde a abertura do papel. A análise dela é muito bonita. Só que ela não consegue definir. Ela não me convence de que isso... Ah, isso é porque é uma propriedade de um trabalho de mulher. Porque o que ela quer dizer que tudo isso é isso? A harmonia, o discurso teleológico, o Adão falando do homem para frente. Isso tudo é do campo masculino, é do campo da história da música. E a Lohenderson está trazendo uma nova perspectiva de espaço e tempo. Olha, não é verdade. Isso aconteceu também no século XX. E eu acho que ela tem omitido do texto. O minimalismo, especialmente, que óbvio que a Lohenderson ouviu e conheceu... Inclusive, ela trabalhou e trabalha junto com o Felipe Cléris. Não, exato. Gage, caramba! E daí eu fiquei muito frustrada, porque, claro, ela levantou propriedades muito legais, mas ela não conseguiu dar conta, através da análise, de mostrar o que era próprio de uma abordagem feminina. Mas ela fala o que era próprio de uma abordagem feminina. Isso que eu escrevi para vocês. Isso são as potências que ela encontra. Ela está falando de uma nova temporalidade, uma nova maneira de estruturar o tempo e o espaço, a partir desses trabalhos. E eu acho que a análise é legal. Eu entender, eu acho que o seu bem de feminino aí é o mesmo. Não, mas calma, é uma coisa que a gente acha que é. Sim, sim, o que ela diz. Mas tem um negócio que a gente precisa pensar, colocar o discurso dela em perspectiva. Isso. A Susan McClary, ela está tentando isso, esse texto. Ela fala até no começo, porque ela fala, olha, tem várias coisas ali que eu não faria da mesma maneira. Esse texto é de, eu não sei exatamente se é de 90, ou se é mais antigo. Que é, fica muito evidente para mim, quando ela não usa, porque talvez o Steve Reich, esse cara seja da geração dela. São pessoas ali, que ela de repente estava fazendo, que estão, de uma certa maneira, são parte de uma mesma, ou de esforços que se conversam muito. Minimalismo, tem toda essa coisa, a Laurie Anderson, ou as duas, ou é a São Francisco ou Nova Iorque, as outras duas escolas. Mas o discurso dela, talvez, tem algum lado perverso, que eu acho que tem muito, geralmente em textos dessa natureza, e que a gente peca, tentando reforçar um argumento, para que ele seja legitimado. Então, por exemplo, por que ela vai se referir ao Heiden? Porque o Heiden é legitimado. O Heiden, quer dizer, falar que isso é bom para o argumento dela, ajuda o argumento dela, ela se fixar em alguns lugares. Eu também sinto isso, não só nesse, mas em outros textos em que parece que não chega no ponto. Porque esse ponto é muito difícil, muito complicado. É um universo de relações, acho que tem uma ansiedade dela, em tentar achar já, e de uma certa maneira, apresentar um trabalho feminino como uma solução. Mas, para aí, já tem assim, a gente talvez tenha que dar um zoom out aí, e falar, bom, para aí, é maravilhoso, muito legal essa antiga dela. A abordagem, acho que tem, é super importante na, o texto, ela até fala, já virou um texto clássico. Não, é super. É um texto clássico, mas eu concordo com você, se falta, talvez a gente, a gente tem que colocar ali para discutir. Ela me trata. qual que é o lance? Então, é tentar legitimar um ineditismo na Laurie Anderson, puxa, não funciona. Não é o ineditismo, acho que tem, a coisa, acho que é engraçada isso, que é, você legitimar pelo ineditismo, parece que é uma modelista. Então, exatamente. Ela está usando o ferramento do discurso, ela está querendo negar. Isso, ela está querendo negar. E daí, assim, eu fiquei, mas aí, você está se recordando a ele. Mas, acho legal que você tentou trazer a coisa, de pegar a perspectiva dela, porque, claro, quando eu li isso aqui, eu fiquei, que muito maluada com ela. Eu acho que é engraçada. Mentiu para mim. É, mas mentiu para mim, mas justamente porque eu pensei com isso, não, peraí, vou pôr em perspectiva. E eu busquei um outro texto, que eu falei, então, eu quero olhar a crítica que se faz, justamente a isso, para você não estar viajando também. E eu achei um texto que eu vou pôr no Drive, ele é curto, muito bacana, do Kofi Agalú. Que, acho que, acho que é em Nova York, que lhe dá aula, não sei. É da África do Sul. Isso, exatamente. Ele é da África do Sul, é um musicólogo, assim, em minha opinião, fantástico. Adoro os textos do Agalú. E aí ele faz exatamente essa crítica, ele fala assim, olha, ele tenta fazer meio que um meio campo, que eu acho que ele ficou legal para mim. Que é assim, olha, a Nova Musicologia, ela trouxe questões, e ele reconhece, fundamentais, fundamentais para o musicólogo. mas, algo que é fundamental na crítica da Nova Musicologia, é justamente que a musicologia tradicional, se ancorava nessas teorias de análise, presas excessivamente ao texto. Mas, quando eles resolvem fazer análise musical, porque, afinal, eles também reconhecem isso, uma coisa importante para tirar elementos, eles vão se reportar às ferramentas antigas. Então, o que eu gostaria de ver, e é isso que o Agalú provoca, eu gostaria que a Nova Musicologia propusesse também um novo olhar analítico. Que não, porque assim, uma opção é a recusa, então eu não vou contar com esse conjunto de teorias de análise da musicologia tradicional, e a outra opção que ele fala, que tem vários musicólogos que adotam, é assim, eu nem falo de análise. Bé, eu falei a mesma, né? Uma é... Uma negar, outra é ignorar. Isso, exatamente, uma negar e outra ignorar. E ele fala, olha, eu acho que um bom termo, que a Nova Musicologia devia fazer mesmo, que ia ser do caralho, era uma terceira coisa, que é propor. Sim, vou ver a próxima maneira. Então, se isso não é suficiente, e eu não vou ignorar, eu vou falar, e como eu vou falar? Tudo bem, mas aí eu faço uma pergunta para ele. Ele propõe? Por que ele está atribuindo ao outro a prerrogativa da proposta? Porque ele não está desconfortável, de uma coisa que ele não está desconfortável. Então, mas é também um papel, é uma pergunta também um pouco, que se coloca num lugar conservador, pelo menos do jeito que eu estou vendo. Porque assim, vocês estão para contar, dá coisa para esses mundos. Quer dizer, eu estou confortável desse, quer dizer, não dá conta do meu, mas não dá conta do seu. Deixa como está, não sei, tem um discurso que está... Sim, mas eu acho que... Um pouco o que ele acha, se não gostou, fez melhor, né? Eu acho que não, o que eu entendi é assim, eu estou satisfeita com as ferramentas que existem, e ele faz uma crítica à nova musicologia, falando que também trata a musicologia tradicional de forma caricaturada, 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 sempre que é difícil, nessa substante função, essa dificuldade. E ele fala assim, também não é assim, e ele levanta no texto dele, uns cinco, seis musicólogos da musicologia tradicional, que trabalham com extra texto, com elementos diversos e tal, mas também com a articula. Quando a gente coloca tudo simplifica, isso, sempre morre num processo de eliminação, de simplificação, de síntese demais. Então, acho que, colocar o discurso, é também tentar, você, é engraçado, porque eu fico falando, a gente está vendo, mas tem muito a ver com a coisa do Foucault, porque o Foucault, ele propõe um método, que é, que chama o método arqueológico. Você tem livros inteiros tentando pensar, porque ele vai tentar desconstruir a ideia da clínica, a ideia da ruptura, e um monte de outras, são criações, são invenções nossas, então ele tenta desconstruir isso, mas como você propor, é muito difícil. Então, é engraçado, mas o legal do texto dele, é que ele vai, ela é tanto construída, tem interrogação, ele vai para vários lugares, é muito difícil de acompanhar, é muito abstrato, mas te coloca no ponto de pensar, bom, todo discurso implica, um discurso, ele tem uma ideologia, a gente precisa relativizar essas ideologias, mas, bom, então, como é que é propor? Precisa propor agora? Não tem uma necessidade de dar conta, a gente sempre fica, a gente tem muito isso, temos a necessidade de dar conta das coisas, porque são mais complicadas do que a gente imagina, então são proposições. Ela talvez tenha sido infeliz no contexto, mas, eu acho que são esse monte de contribuiçõezinhas, se ela contribui até aqui, e faz a gente pensar justamente isso, acho que é muito legal. Exatamente. Não dela, dela, do Agavu, do... Mas o que eu acho que o Agavu deixa, é um espaço potente em aberto, é assim, cadê a gente? Então, eu acho que realmente é isso, porque a gente está com um debate muito atual, são os 90. E se ela der um contão de coisas, de outras ela não deu. Eu acho que ela tinha um distanciamento pequeno, da década de 90, para o trabalho da Laura Lange, e uma análise também, para poder ver, porque eu vejo hoje, no século, sei lá, 2015, eu vejo isso muito inserido dentro da indústria do cinema, do, sei lá, do 2001, do Céu Espaço, o trabalho mesmo do David Bowie, a coisa espacial, a coisa que eu... Tem muito... Mas eu acho que isso, você tem que ter um distanciamento maior, talvez, para olhar, porque uma leitura que eu acharia que seria interessante, uma análise, seria uma análise interdisciplinar. Então, aí você coloca o contexto histórico, o contexto histórico, e até cabe a domínio tônico, ou a tônica, e, sei lá, o maior ou menor, até cabe, porque você pode até resgatar o maior ou menor, na música latino-americana, que sempre foi essa coisa do... É super popular, ela é uma compositora popular, é que é uma missão, não estou só com o rock. Então, porque o rock, mas é um rock progressivo. Mortal, isso não é fundamental. O rock progressivo é um rock experimental, que está muito ligado à música erudita, você não separa... E também é... Eu acho que ela teria que ter um distanciamento maior... É engraçado, a gente vê, por que que ela fez a sensibilidade da interferência da indústria cultural e do mercado, da muito popular no trabalho da Lorena Gerson? Esqueci de falar para vocês, o Superman, ele foi o segundo lugar nas paradas de sucesso. Sim, ela não tem lido quando foi lançada. Nada do que a gente faz aqui vai passar por isso. Quer dizer, ela negocia com a indústria cultural, e isso é muito legal, de um jeito muito interessante, mas isso não está também aqui no texto, tem uma sepsia, que é quase para colocar a Lorena Gerson nesse rol da música erudita, da... É, foi um olhar... Raide em Lorena Gerson. A partir da música erudita, mas eu acho que... É, é uma visão, parece meio mediada, assim, eu sinto um pouco uma rapidez, a gente... Mas, acho que também, colocar o mesmo balaio, a nova musicologia como sendo uma coisa, também me incomoda. Também. O que é a nova musicologia? Você está falando de alguém? Quer dizer, pode ser, nesse caso, mas tem tanta... Sim. As possibilidades de abordagem são tão grandes, assim, tem tanta gente diferente, que vai buscar, talvez, na etnografia, tem o caso da Georgina Bor, que vai buscar na etnografia, sociologia, você tem... Tem um monte de gente, vai na filosofia... Você está tendo esse valor do Ouso, que também faz um contexto social, histórico, de cada... Você tem que dizer, como eu falo, como eu falo, mas ele é... mas ele é visto, mas também tem isso, você falou, o que ele vê, ele quase como se desculpando. Eu acho que ele está ali no meio, assim, de um... É uma transição. É uma transição. É uma transição. Exatamente. E tem o Nathier, que fica numa posição muito confusa, porque também está com o sol de americanos, né? Daí, quando entra o Nathier, tem uma briga enorme da Susan McClary com o Nathier, que eu descobri lendo, o Nathier e a Susan McClary, muito do que a Susan McClary fala de neutro, que ela põe em itálico, porque não existe o neutro, tem a ver com o nível neutro de análise, da análise tripartida do Nathier. E no texto do Nathier, no prefácio do livro, onde ele explica a análise tripartida, ele faz, tipo, uma carga de, meu, Susan McClary, você não entendeu nada do que eu falei. Ele é meu texto direito e tal, foi uma puta liga. Mas se dá o trabalho a fazer... Porque ele fica ofendido, como assim? Você vem falar que eu sou tradicional e tal. Então, tem um lance aí que a gente também... É, eu acho que o que a gente falou, a gente fala, a nova musculologia, a musculologia tradicional, esses grandes atos são uma dobagem mesmo, né? Tem que olhar o que a gente usa. É. Simplifica pra tentar entender, mas que é uma simplificação grande. Mas acho muito legal. Podemos ler os comentários delas? A pessoa escreveu um monte, né? Escreveu, gente. Vamos lá. Vamos ler desde o começo. Bom, a Flora disse que tem certo contato com a Nudes, Valéria. Pode tentar falar com ela. Legal. Também tentei escrever sobre a Flora dela. Sobre as questões do Ema, creio que essas perguntas sempre irão suscitar uma reatividade, pois tocam em problemas traumáticos. Continua a Flora. Quando você dá voz para um ser, vamos colocar assim, sobre essas questões de opressão de gênero, não ser muito reprimido, em geral, a primeira expressão não é agradável e é de choro e de grito. Que legal. Legal. Ou mesmo, pior, de silêncio e catatonismo, de choque. Creio que as reações devem ser acolhidas e daí sempre acontece um desvelamento. ou uma iluminação do que estava oculto, silenciado, enfim, desculpe mesmo a falta. A Isabel Nogueira está aqui também, foi uma bacana. A Flora, ela diz, ou dá vazão a um discurso reprimido, ausente de si. Aí a Júlia, até, está aqui também, ela falou que passou mal a noite passada, por isso que ela não está aqui hoje. Nossa, gostei muito da observação da Valéria, das lacunas na análise da Laurie Anderson. Isabel, muito boas as observações sobre a análise. Então, acho que era um apelinho das pessoas. Muito bacana. Viu como é importante te ler? É muito importante ler. Eu gostei muito, assim, eu li com muito capricho esse, a produção de livro médio. Eu acho, assim, eu aprendi bastante. Porque eu fiquei pensando muito, eu fui ao piano, fiquei um tempão pensando nesse lá bemol, do lá bemol, mas o que ela quer dizer? Eu acho que é legal, aprendi bastante. A gente tem que ler mesmo, assim, escolher um dos capítulos. Vamos sim. Puxando. Legal. Mais alguma coisa? Agora, a Tânia tinha sugerido a Suzane Kuzic, né? Eu queria falar uma coisa da Tânia. É, eu acho que a gente tem que falar da pessoa. E a gente pode até retomar esse livro depois. A Tânia está tentando, olha só, a empreenda, que difícil, está tentando criar ferramentas de análise, ou, mas é ainda descobrir onde é que está o feminino. Bom, ela falou, eu acho que seria muito legal, é uma pena que eu não vou estar aqui, mas, perguntarem para ela, porque ela pegou essas duas, na verdade, essa apresentação da Ancon, ela pegou os modelos, ela pegou o modelo da Susan McClary e a Suzane Kuzic. O que que elas, como é que elas, como é que elas se reportam a essa história de música hoje feminista, o que que é isso, a pintor, acho que ela fez uma coisa muito legal, deu uns gráficos, eu fiquei encantada com a apresentação dela, ela localizou algumas coisas, ou a crítica a esse livro, a Suzane Kuzic critica esse livro, talvez não da mesma crítica que as outras pessoas fazem, mas criticando algumas, justamente, acho que tem a ver com essa história do feminino. Então, seria muito legal pedir para ela, ela vai apresentar, acho que a mesma coisa, mas ela, no trabalho de doutorado dela, ela está tentando analisar trabalhos e tentar investigar nesses trabalhos onde tem, que perguntaram isso para ela, mas o que que é o feminino? Você está falando de determinações femininas, etc. Como é que você, você analisou, como é que você está vendo isso? Ela está começando a pensar sobre essas coisas, acho que é muito legal, ela fez uma relação com, pergunta sem fina, sabe, com o lamento, ela fez uma disciplina, ela vai explicar tudo, que era sobre cantos de lamento, cantos de lamento, e, sabe, cantos de lamento e mulheres. Então, ela fez uma análise toda etnomusicológica em relação a essa história do canto do lamento. porque tem as, como se chama? As choradeiras, tem um nome? As capideiras. As capideiras. As capideiras. As capimulheres. As capimulheres. Ela está se aproximando de outras ferramentas também, de repente, ela tem alguma ideia, mas ela está no começo, está muito... Você vê assim, quando a pessoa está na equipe, na equipe, na equipe com o coração? A minha impressão, assim, que eu estou tendo, me deparando com esses assuntos, é que ela não vai resolver esse seu doutorado, e é uma pessoa que vai resolver a nossa, eu acho que isso é um curta do debate, né? Mas ela está trazendo... Porque, quando você estava falando, eu estava pensando aqui, uma análise é sempre como é corte, né? É um pouco difícil. Que pode ser... Por que tem que ser... levar em conta todos os aspectos? Eu acho que isso é impossível, né? O que é bom que não é? Levar em conta um aspecto, o aspecto do texto em relação, tá bom. Mas, ou, puxa, eu acho legal um texto como esse, acho que é muito válido a sua crítica, porque, você se quer citar, ou você pode fazer uma ressalva, olha, eu estou fazendo essa relação aqui, mas é óbvio que tem uma série de... Sei lá, né? É uma estratégia, poderia dizer, mas nem tocar no assunto. Não, é que eu sinto que foi estratégico não tocar, eu estou tendo outra opinião aqui, eu acho que não é só não quis falar disso, quis não falar disso, eu acho que teve isso, porque é muito evidente a relação para não ser pontuada. o que pode ser ameaça, pensando agora, o que pode ser político também, de alguma maneira, não querer, pensando agora o que pode ser de fato político assim, não quero, faço questão, talvez o texto, no momento histórico onde ele foi publicado, talvez fosse assim, não, não, eu faço questão de não falar de vocês, homens victimaristas, vocês vão ter que lidar com isso. Sei lá, teria que fazer ali uma crítica genética dela. Isso me incomoda, talvez até a música de, sei lá, contemporâneo, que não está ligada a ser ele, então a gente colaborasse com a nova escrutínia, com esse aéreo da língua. Com certeza. É, exatamente. Tem um... Nesse contexto, muito mais difícil de tornar um John Cage, um John Kelly Flesby. Não, então, calma. É legal. Tem outras coisas que não são, é porque a gente está falando de psicologia feminista, mas tem outras pessoas que são, inclusive mulheres, eu gosto muito da análise que a Frances Dyson, que é uma pesquisadora musicóloga, também faz do John Cage. Ela faz um super interessante, uma crítica sobre a história do som em si. Me ajudou muito, foi uma das bases que eu usei quando eu fiz doutorado em relação ao Cage, relativizando o papel do Cage. Falei fantástica a crítica que ela faz, o Douglas Can também tem, inclusive são casados. trabalhos muito interessantes sobre isso. A gente tem um livro, falando do minimalismo, tem um livro que chama Eduardo, então, Santo Camargo Cens. Eu acho que é um tipo, só porque não foi feito por uma mulher, não quer dizer que a coisa, né? Mas é um tipo de análise que entra na nova musicologia super interessante. Por exemplo, do trabalho do Camalte, que é aqui, que o Jornal, os espíritos e a Beth e tal, faz uma análise política do negócio super legal. Então, assim, a gente tem que também ter cuidado, nós, e o que a gente está tendo, mas olhar, por exemplo, não é porque separar o ativismo das coisas. Se a gente se envolve demais, acho que é muito legal. existe e tem teóricos que são homens que, por que não? Por que eles não fazem? Uma pergunta, eles não fazem uma musicologia desfeminista, em alguns sentidos, ou que são parte da nova musicologia? Não sei. se vocês tentarem perguntar com ela, geralmente? Não, nunca. A gente podia. Parece que isso é legal. Se a gente estudar legal, acho que a pessoa vai falar com ela. Os anos ela tem. Eu acho que ela está aposentada no tempo, se ela continuou. Aqui, isso que é muito legal também, acho que a gente podia ir para um texto dela, de repente. a gente precisa definir uma leitura para esse encontro com a Tânia. Ela tinha dito algo, não ele. Ela tinha dito, vamos lá, mandou por e-mail, talvez. Mas não sei quantas vezes. Eu tenho uns textos dados que a gente diz aqui, mas acho que o que ela falou... tem uma seleção... Ela falou era do livro que ela mandou, do Recycling News. Recycling News. Ela mandou. É a introdução, está no drive, para ler a introdução dele. Não é a introdução, desde a Cusick. Recycling News que é um livrão com, sei lá, 40 textos. Ah, é aquele texto. A edição do Cusick. Ah, não sei qual é. Aí tem um texto da Cusick. Que está lá. Então, é esse texto do livro. Isso. Está ótimo. Oi, gente. Vamos deixar esse domínio para alguém faz em casa? O que vocês acham? Porque, ó... Eu posso comprar isso. Ao domínio? É, eu também não posso comprar aqui, né? É, não. A gente pode discutir por e-mail. Sabe o que eu acho? A gente pode discutir por e-mail. Mandar no e-mail. Falar, gente... Porque eu acho que a Rita, por exemplo, e a Ariane, elas podem dar uma... compra nesse site aqui. Tá bom. Aí a pessoa fala, a gente precisa comprar. A gente não conseguiu definir. Poderam comprar nesse site aqui? Você manda? Isso daí? A pessoa vai falar assim, não, a gente já resolve. Não, não. Não. Agora, tinha a coisa da vaquinha. Sim. Tem que criar, tem que... Eu acho assim, que esse primeiro, como é baratinho, a gente faz aqui com quem tiver uma vaquinha. O que vai ser caro é o domínio. É o... Daí a gente faz a... Eu acho que a vaquinha, nem porque a gente não possa fazer essa coisa de juntar aqui, eu acho que é simbólico fazer uma vaquinha e as pessoas contribuem de alguma maneira se simbólico. Acho que para o domínio, a gente... Para a hospedagem, a gente devia fazer. Tá. Tivemos 200 reais. Sim, sim, sim. Vai, vamos, vamos. A gente conversa disso. O cara. E a próxima, então, ficou dia 14, que é com a Tânia. Então, a gente vai usar boa parte da... De repente, a gente pode pedir para ela mandar o texto dela. O texto está para a Tânia. Ah, ah. Que é o texto que ela apresentou na... Eu já tenho... Eu não recebi, tá? Já? Porque eu recebi um e-mail que era cobrando, mas o Lanás... Eu fiquei nessa dúvida. Por isso, vai fazer um Skype? Um Skype. Fora da língua. A gente faz a transmissão e no outro conteúdo a gente faz um Skype. Vou falar com o Pedro depois disso. Tem que fazer um tipo... Alguns ajustes que são para poder... Os slides dela aparecer aqui. É fácil, dá para fazer. Mas tem que falar com o Pedro. Ele vira antes. Você... Como é o meu taquinho? Já que vocês têm uma conta no Google, vocês viram fazer um layout. É mais estável... É mais estável que o Skype. Sim, é isso que está rolando. É o layout. Mas aí... Então, o layout do Gmail... Com a Tânia. Não, não. Então, porque é... Proponho isso para ela também. É melhor. É mais estável... Mas a ideia é, então... Não projetar a gente, projetar a Tânia. Quer dizer, ali no vídeo... Não, dá para os dois aparecer aí. Não, dá para fazer assim. Como as pessoas que são... Essa transmissão aqui, a gente desabilitou isso. Mas dá para você colocar, por exemplo, cada pessoa participante que está na casa, na sua casa, habilitar a feneira dela. Aí todos podem participar. Inclusive, quando a pessoa fala, é até um problema que tem em outras... Então, a gente faz só a Tânia. A gente põe a Tânia e quando for ter perguntas, aí tira o mudo ou bota a câmera e alguém vai ter que tentar fazer essa... Ficar responsável pela... Não vai ser fácil. A gente tem que pedir para o Pedro, para não pagar isso. Eu sei que eu não vou dar conta. É esse Music in Society que eu estou vendo aqui que a Tânia mandou. É Everything Music. Está no drive. Então, mas aí que está. A gente vai ler esse para a próxima e o texto da Tânia também. É legal ler o texto dela porque você já sabe, já vem um pouco mais preparado. Não pode ser só o da Tânia. Porque depois a gente ainda pode fazer um pós-Tânia que além de... A bibliografia dela, então vamos ler o da Tânia e a gente dialoga melhor com ela. É curto, né? O almoço pode ter oito páginas em português. Se quiser... Quanto é que é o da Suzane? É... Vinte e sete. É, não é curto. Não. Mas é duas semanas. É, duas semanas. E é uma semana sem nada. Sem nada. Eu acho que... Eu sempre leio. Sim, ela nem poderia ler. Poderia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que vai ficar? O que vai ficar? E o que vai ficar? É, porque eu posso responder. A Tânia eu vou perguntar para ela. Mas ela vai mandar. É, porque também, de repente, ela prefere só apresentar. Tá. É, bom... Nossa, ficou com um por cento. Mais alguma coisa aí? Eu posso ver a... Vamos fazer aquele encerramento. Vamos, mas elas têm comentários. Muita gente. Bom, vou falar. Ah... Gente, queria dizer... Queria a São Paulo para o encontro do Mozimide. A Isabel Nogueira. Que é a que vai fazer o evento. De 23 a 25 de setembro. Se fosse possível, eu queria encontrar com vocês. Vão marcar aí. Vira aqui. Peraí, volta para o calendário. A gente tem a reunião, então, a 14. E a outra é quanto? A próxima seria no outro mês, eu acho. Não, não. A próxima é de 28. Aí, 14 e 28. A gente, de repente, antecipar. Porque de 23 a 25... É quarta, quinta e sexta. Ah, quarta, quinta e sexta? É, então, também não coincide com o grupo. Mas seria legal a gente fazer, de repente... Não, sim, a gente pode fazer um encontro. Um... Só com ela? A gente faz um extraordinário aí. Ela pode falar do trabalho dela. Temos o que fazer. Alguém pode ficar em contato com ela. Porque eu não vou estar viajando a semana que vem. Posso. Mas aí, então, fica pouco. Mas, gente, a gente vai ficar um pouco puxado. Então, a gente faz... Talvez a gente pudesse daí pular um, não? Pode. Porque se for 14. Não, aí pula. Depois é... A gente põe o calendário. Ah, só. A gente põe o calendário. Ah, tem tudo. Então, olha. Olha lá. O outro era 28. O outro não era 5. Alguém disse? Eu vou se midir aqui, na época, inclusive. Então, ela vai estar aqui na época. Ah, o outro era 5. Quer que eu põe aqui? Abre o e-mail para ver o calendário. Aquele que a Valéria mandou. Talvez, então, acho que fosse bom alterar esse calendário. Ah, legal. Bom, a gente tem aqui dia 14, dia 28. E depois? 5 e 19. Depois 5 e 19. Então, o que a gente podia fazer é antecipar o 5. Porque se fizer 28, depois... Antecipar o 5? É, tipo, não fazer o 5. Ah, tá. Tá bom? Não vai ficar apertado esse calendário? Porque, ó, 14 e 28... Mas o 28 não é 28, né? Ela vai estar aqui de 23 a 25. Então, ou a gente muda, ou o 28 muda, ou o 5 muda. Isso que eu estou propondo. Só para não fazer... Mas o 5 não adianta mudar, porque qualquer maneira eu preferiria mudar o 28 para ela desistar, não é isso? Não, 5. Só eliminar um dos dois. Tá, vamos ver isso daqui a pouco? Só para a gente terminar aqui, a gente já encerra a transmissão, ok? Gente, bom, é só para ver se tem mais. Então, a gente vai ver, Isabel. Sim, vamos confirmar. Ela falou, ó, farei uma intervenção musical no MuseMid junto com o Luciano Zanatta. Avisarei a data e horário, assim que souber. Quem puder, ele será bacana. Ah, Flora. Que legal, Isabel. Podíamos aproveitar sua presença no grupo. Tínhamos falado em fazer uma tomada especial com você. Pela tua larga pesquisa no tema, né? Tá? A, Ariane, registro, vocês podem fazer onde vocês quiserem. Eu sugiro o Dream Host. Registro do site. Com certeza, eu sei que cada um está falando sobre uma assim. Com certeza, eu vou gostar muito, Isabel. Vou mandar lá no grupo de e-mails os links dos trabalhos da Susan Campos, da Costa Rica, que virá a São Paulo em dezembro. Olha aí também. Ah, ela é da Costa Rica? Eu achava que ela era da Espanha. Não coincide com o grupo. Eu sei. Vou ver os horários do MuseMid na ECA. Ok. Quer dizer, ok? Porque a gente está falando em porto... Dream Host, Val. 23 a 25, seria Isabel. Isabel, 23 a 25. Então, também tem que ver quando ela está livre de 23 a 25. Se ela vem para o congresso, ela deve estar... Escreve para ela. Vai escrever. Eu vou botar aqui. Tá. Eu vou utilizar toda a história logística aqui agora. Isso, então a gente, tipo, transfere do 28. Tá. Que é o que você viu nessa semana, só que aí encaixa com a coisa com a Isabel. Podemos encerrar, talvez? Podemos. Eu queria pedir para alguém mandar o negócio do texto. Você manda, né? Só, tipo, o texto do próximo encontro, página. É, manda o e-mail. Manda o e-mail. E da Tânia, precisa escrever para ela para pedir. Tá. Tá. Então, eu vejo esse negócio da Isabel, você vê a coisa do texto? Eu vejo a Tânia. Tânia. Combinar para a dedicação, que seria legal, Val? Um teste. Um teste? É, tem que não conseguir. Ou uma outra hora, de repente. Não sei, porque ela também é bem complicada, porque ela vai ter dominido. É, agora vamos. Eu vou falar com o Pedro. Se o Pedro não estiver aqui, mostra. Não vou falar. Tem condição. Porque isso aqui eu até aprendi a fazer, mas daí a coisa de pôr a Tânia e os slides da Tânia... Ela pode... Ela pode... Se ela tiver os slides... Ela pode... Ela pode... Ela pode... Share o screen. Isso já ajuda. Então, a gente vai fazer uma coisa meio... É. Não, não é. Aí a gente faz, então, os computadores, se não der. Sim. Então, a gente podia... Pronto. Podemos... A gente podia pensar no mais real e começar a pôr a Tânia e as 10, né? Sim. A gente chega aqui de 9, arruma tudo e começa a pôr a Tânia e as 10. Hoje, eu cheguei aqui, era antes das 9. Antes das 9, então. Eu estou fazendo isso daí, então eu cheguei. Tudo bem, eu estava sozinha. Então, se o Pedro estiver, acho que em uma hora a gente faz tudo. Faz o teste e tal e começa a transmissão às 10. Também estava tudo bagunçado porque chegou no Conselho, está tudo lá, com os cabos estavam tirados tudo daqui. Pronto. Muito legal. Gente, muito legal. Obrigada por dar tchau lá. Legal. Até dia 14. A gente espera a presença aqui, né? Nessa sala de vocês. Venham. Tá? Então, até mais, gente. Até mais.